Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, hein? Brasil! E aí, turma da filha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim. Edição de sábado, 21 de novembro de 2020. Vamos às manchefes. Após o homem negro ser morto, ativistas fazem protesto no Carrefour da Barra. Isso aqui no Rio, é no Carrefour da Barra. A morte aconteceu em Porto Alegre. Não existe racismo no Brasil, afirmou o Mourão após o homem negro ser espancado. Famosos pedem boicote ao Carrefour após o assassinato de homem negro. Carrefour já protagonizou outros escândalos antes de morte de homem negro. Relembre! Lauda aponta que João Alberto morreu por asfixia. Delegada não viu o cunho racial. Protestos cobram por justiça após o homem negro ser morto no Carrefour. Manifestantes ateiam fogo e depredam o Carrefour durante protesto em São Paulo. Rio registra 132 mortes por covil de 19 nas últimas 24 horas. Eduardo Paes afirma que vai processar Crivella por declaração de pedofilia nas escolas. Professores do Rio falam em processar Crivella por fake news sobre pedofilia. Família procurou eletricista desaparecer na Zona Norte. Governo prorroga gabinete de intervenção federal até 2021. Portugal prolonga estado de emergência sanitária até 8 de dezembro. Na coluna Futebol Esporte Companhia. Celso Barros faz comparação entre caso de Dodi e Danielzinho e critica Mário. Qual que dá em Chico, dá em Francisco. Sem Fred e com jovens laterais, Oda e Helman. A verdadeira maionese... Não, não, mentira. Oda e Helman relaciona jogadores do Fluminense para encarar o Inter. Tales Magno tem suspeita de covil de 19 e é afastada e não pega o São Paulo. Tales Magno, para quem não sabe, jogador do básico. Flamengo confirma que Thiago Maia se submeteu a uma operação no joelho. Abel Braga testa positivo para covil de 19 e não comanda o Inter contra o Fluminense. Abel Braga, para quem não sabe, é o técnico do Inter. Flamengo inaugurou o módulo no CT de 23 milhões de reais com risco de incêndio. Ex-atacante do Flamengo discute com lenda do futebol paraguaio nas redes sociais. Globo tem vitória judicial sobre a FIFA, envolvendo dívida por direito de transmissão. Atacante propõe acerto amigável, mas não obtém resposta do Botafogo. Com o retorno de Mbappé e Neymar, Paris Saint-Germain leva a virada do Manacou no francês. Pelé autografa a camisa do Santos como presente ao presidente Jair Bolsonaro. Na coluna Gaza, Stephanie é a primeira salva da eliminação. E mais, Matheus é salvo e Mirella é a décima eliminada do reality. Tem morada, Mirella se despede da sede. Marina Rui Barbosa segue passo Janita e investe em marketing de criação. Cássio Castilhol consegue a guarda compartilhada das filhas. Carlos Henrique Schroeder deixa a direção de entretenimento da Globo. Luiz Batte afastado temporariamente do Cidade Alerta. Ex-BBB lamenta a perda de seguidores por causa de sua religião. Impasse com o Boninho fez Roberto Carlos não gravar a especial da Globo. Bailarina do Faustão diz que não gosta de expor namorados. Paula Fernandes, emissida e mais, brasileiros vencem prêmios no Grammy Latino 2020. Na coluna no Whatsapp, será que Boulos era a classe A, estudou nos Estados Unidos e criou um movimento falso? E ainda, será que enxaguantes bucais são descobertos como a cura da Covid-19? E ainda, será que policiais federais, civis e militares invadiram o congresso hoje e descobriram um golpe contra Bolsonaro? No Destaque Bizarro, o jovem viraliza ao fazer bifes em torradeira e almôndegas em cafeteira. Nojento. É, vai vendo. E a última do JAA, uma piadinha para levantar o seu astral. E o Jornal André Mãe começa... agora. Já imaginou? Acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Lucas Lucco e Pernambucanos. Eu tô num momento muito complicado. No amor não ando bem, pior que ele, só meu saldo. Depois que ela se foi, fiquei tão desleixado. Eu já não tinha roupa, ela se foi com meu casaco. Mas não tem nada, não é só fase ruim. Comprei umas camisas e até umas calças jeans. Finalizei a compra e me surpreendi. Nem se ela voltasse eu tava tão feliz. Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras. Tô de roupa nova e grana pra gastar. Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras. Se ela não faz feliz, Pernambucanos faz. Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras. Tô de roupa nova e grana pra gastar. Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras. Se ela não faz feliz, pernambucanas faz Eu quero o cashback em paz Na dúvida, não compartilhe Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família E ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados Mesmo de uma pessoa querida Sempre desconfia de tudo o que receber no celular e nas redes sociais E também daquelas coisas que chegam pela internet E parecem estranhas demais para ser verdade Você é responsável por tudo o que compartilha A melhor maneira de combater a desinformação É dividir com outras pessoas apenas o que é verdade A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante Ela vai perdendo a força até morrer Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar Não seja mais um Quebre correntes Embeleze Sempre linda, sempre eu Novex Sempre novo, sempre liberado Se joga É vegano quem curte Resultado na hora Novex Superfood Tô com Novex Feito pra mim Sou linda, forte, empoderada Do meu jeito Sou assim Lisão do lado Cacheada E você, você mesmo que está te assistindo Já deu seu like bem gostoso Nunca dê, dê o seu like Assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais E nos meios de comunicação Certo? Ah Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí Canal André Amorim O canal chega de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah Já deu uma Bada lá no sininho Blim, 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 blim Ó Ative o sininho para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios Que eu gravo pra vocês Que me assistem No canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias, por favor Após homem negro ser morto Ativistas fazem protesto no Carrefour da Barra Barra da Tijuca, é Aqui no Rio Manifestantes pediram justiça para João Alberto Que foi espancado e asfixiado por um Um soldado da Brigada Militar Em Porto Alegre E um segurança em uma unidade do mercado Na capital gaúcha Cerca de 200 manifestantes fizeram protesto no Carrefour da Barra da Tijuca Na zona oeste do Rio Após a morte de um homem negro Identificado como João Alberto Silveira Freitas Em uma unidade do supermercado em Porto Alegre No Rio Grande do Sul O ato totalmente dispersado por volta das 10 para as 7 da noite Terminou sem incidência A reportagem de um dia que esteve no local Acompanhou os protestos dentro e fora do mercado Onde ativistas carregaram faixas, cartazes e entoaram cânticos anti-racismo e contra-racistas O ato também teve a presença de personalidades negras e brancas Um dos momentos de tensão mais ao fim da manifestação transcorreu Quando os presidentes organizavam a saída do local junto a funcionários e clientes Para evitar represálias da polícia militar Os PMs escoltaram um grupo para fora do estacionamento E a dispersão foi pacífica A reportagem filmou o momento em que os presidentes gritaram Racistas não passarão! Racistas não passarão! Enquanto carregavam cartazes com dizeres como Sem luta, sem paz e Carrefour, assassino e outras frases contra o mercado de cunho anti-racista O protesto consistiu em lotar carrinhos com produtos variados e bloquear os caixas Uma cliente do supermercado chegou a ligar para a polícia Por não conseguir passar as compras foi aplaudida com ironia pelos protestantes Os silêncios do estabelecimento observaram a movimentação Antes da chegada dos policiais militares Alguns manifestantes aproveitaram equipamentos de som à venda no mercado Para repetir mensagem Não comprem! Não colaborem com o mercado racista! Em um dado momento, os protestantes colocaram para tocar a música Olho de Tículo, o rapper mineiro Jonga Conhecido pela canção anti-racismo Por volta das 6h10 da tarde, os manifestantes pediam a liberação dos funcionários do estabelecimento Após um breve momento de tensão envolvendo o gerente do Carrefour Barra Que pediu aos funcionários que arrumassem a loja antes da dispensa O que foi recusado pelos manifestantes O homem cedeu e concordou em dispensar a equipe na parte de trás da loja Onde há o relógio de ponto Cerca de 200 pessoas fazem um protesto no Carrefour da Barra da Tijuca Após morte de homem negro no supermercado de Porto Alegre Hashtag O Dia Crédito de Lucas Cardoso O jornalista Lucas Cardoso do Jornal O Dia O cuja conta é O cuja conta no Twitter é Arroba Jornal O Dia Os manifestantes negociaram a saída junto ao gerente para evitar represálias A polícia militar acompanha o ato com 5 viaturas de homens à cavalaria da corporação Os ativistas combinaram que o gerente deixa aí o local primeiro e após clientes brancos e os ativistas todos em blocos Pessoas brancas formaram um cordão de mãos dadas em frente à polícia para proteger os negros Às 6h35 da tarde o protesto seguiu no estacionamento da loja Os manifestantes exibiram cartazes e faixas como haviam feito mais cedo no início do ato A reportagem também flagrou PMs filmando os ativistas que se dispersaram em duplas e trios com medo de repressão dos policiais Eles seguiam entoando cânticos contra o racismo e outros com xingamentos ao presidente Jair Bolsonaro Logo depois o ato foi totalmente dispersado No local estiveram artistas como Tico Santa Cruz, Patrícia Pilar, o rapper BK, Pretinho da Serrinha e Nego do Boreal O ativista dos direitos humanos, Raul Santiago, morador do complexo do Alemão, também esteve no Carrefour A gente está aqui para dizer que basta E isso só vai mudar de verdade se todo mundo trouxer a responsabilidade para si Este país é racista, é desigual, violento e precisa de uma mudança agora, disse Raul Ricardo Fernandes, estudante e ativista, também falou-se durante o protesto A gente está cansado de ser resistente, só queríamos ter a oportunidade de viver Não nos já é orgulho de ser resistente, nós queremos ter a experiência de simplesmente pessoas, seres humanos Histórico desfavorável O supermercado do Carrefour já protagonizou outros escândalos antes da morte de João Alberto Em agosto deste ano, um homem de 53 anos morreu enquanto trabalhava em uma loja da rede no Recife Para não impactar as vendas, os funcionários da loja cobriam seu corpo com guarda-sóis e tapumes E só o retiraram quando o movimento da loja diminuiu, mantendo as vendas como se nada tivesse acontecido Um caso ocorrido em outubro de 2018, mas que só veio à tona com imagens de segurança divulgadas em março de 2019 Também chamou a atenção pelo desproporcional de força adicionado a um negro e que também tinha deficiência física Luiz Carlos Gomes abriu uma latinha de cerveja dentro de uma unidade da rede em São Bernardo do Campo, na BC Paulista E ao ser questionado por funcionários da loja, disse que pagaria pelo produto Em seguida, o homem negro e com deficiência física foi perseguido por um gerente da loja Um segurança encurralado e agredido dentro do banheiro da unidade No final de 2018, um segurança de uma unidade em Osasco agrediu e matou um cachorro com uma barra de ferro Na ocasião, nenhum funcionário da loja socorreu o animal Que foi levado a uma clínica BTEI por uma pessoa que estava passando e não sobreviveu Manchinha, como era conhecida, era dócil e abandonado e circulava pela estacionamento do supermercado Não existe racismo no Brasil, afirma Mourão após o homem negro ser espancado Caso aconteceu em uma unidade do Carrefour em Porto Alegre O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta sexta-feira dia 20 Lamentar a morte de um homem negro espancado por seguranças em uma unidade do Carrefour em Porto Alegre Mas, disse que o ocorrido não pode ser classificado como um episódio de racismo Digo com toda tranquilidade para você Não existe racismo no Brasil, afirma Mourão João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, foi agredido até a morte na noite de sexta-feira No interior de uma loja da rede Um dos agressores era a segurança do local e outro um policial militar temporário Ambos brancos Na verdade um policial da Brigada Militar Digo isso porque já morei nos Estados Unidos, disse Mourão ao negar racismo no Brasil Aqui existe desigualdade, fruto de uma série de problemas, completou Mais cedo também do governo federal, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves se solidarizou E colocou a pasta à disposição da família de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos Nas redes sociais, Damares disse que as imagens do ocorrido causam indignação e revolta Mais um homem negro é vítima do racismo brutal Em Porto Alegre, esse dia 20 de novembro, vai ficar marcado pelo assassinato terrível deste senhor Os silêncios do Carrefour cometeram um crime Mas quem representa a empresa também é responsável Foi o que disse Pedro Ruas, cuja conta no Twitter é Pedro Ruas Sol, que é o partido ao qual ele é filiado Nós do arroba MDH Brasil Estamos trabalhando para que nenhum pai de família ou quem quer que seja Passe por situação semelhante Aqui trabalhamos com os jeitos humanos das vítimas de crimes Política que está em formulação Isso é em breve apresentada, disse Nesta sexta-feira, dia 20, Damares tinha reunião prevista com o presidente Jair Bolsonaro No Palácio do Planalto O chefe do executivo ainda não se ponceu sobre o caso A vida de mais um brasileiro foi brutalmente ceifada No estacionamento de um supermercado no Rio Grande do Sul As imagens são chocantes e nos causaram indignação e revolta Escreveu a ministra Chega de violência Chega de tanta barbárie Temos muito trabalho pela frente para mudar essa realidade no país, declarou Ela ressaltou que seu ministério está disponível para prestar toda a assistência necessária A família da vítima Sintam-se abraçados por nós, acrescentou A ministra também parabenizou a polícia gaúcha Pela rápida resposta e prisão dos responsáveis A polícia civil do estado investiga o crime Os dois homens foram presos em flagrante Famosos pedem boicote ao Carrefour após o assassinato de homem negro Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um homem sendo violentamente agredido pelos agentes de segurança Caso aconteceu na véspera do dia da consciência negra Após um vídeo em que um policial em segurança aparecem espancando brutalmente um homem negro no supermercado Carrefour Vídeos que circulam nas redes sociais Porto Alegre, na quinta-feira, véspera do feriado de consciência negra Carrefour e seu jeito de celebrar o dia da consciência negra E Unisueli de la Penha Rafinha Bastos postou no Twitter informações sobre um protesto na frente da loja onde aconteceu o crime E relembrou o histórico de violência da rede Vídeo registrado no Carrefour Porto Alegre Ah, não Vou tentar imitar a voz do Rafinha Bastos Vídeo registrado no Carrefour Porto Alegre O homem negro espancado veio a falecer Tudo isso no dia da consciência negra Esse é o Brasil que se comove com George Floyd E não percebe que esta mercadoria, para dizer outra coisa, né Acontece todo dia por aqui O histórico de atrocidades do Carrefour no Brasil inclui ainda O espancamento de cachorro e a ocultação de cadáver com o guarda-sol durante o expediente Tem que boicotar essa mercadoria, para dizer outra coisa É o mínimo a se fazer, disse O ex-bebê Rodrigo França se mostrou mortificado nas redes sociais E repetiu a mesma frase várias vezes Um homem negro foi espancado até a morte por ciganças brancas no supermercado do Carrefour Pátio de Jesus também comentou o caso Repostando uma mensagem na jornalista Flávia Oliveira João Alberto Silveira de Freitas Homem negro 40 anos Espancado até a morte por dois ciganças brancos no Carrefour em Porto Alegre Dia da consciência negra Escreveu parte na legenda Felipe Neto se mostrou indignado com a impunidade da rede de supermercados Vou imitar o Felipe Neto O que mais me dá ódio é a sensação de não ter o que fazer Boicotar o Carrefour só vai tirar empregos Prejudicar trabalhadores inocentes Os chefões continuarão andando de iate e jato particular Que ódio do caramba A atriz Erika Janusa também se manifestou João, Floyd, João Pedro, Marielle Tantos se foram brutalmente pela inconsequência Pela maldade, pela irresponsabilidade Pelo preconceito, pelo racismo Por leis que não funcionam e deixam agressões impunes Dia da consciência e mais uma vez não podemos celebrar plenamente E ainda há quem diga que é mimimi E estamos cansados dessas notícias Cansados desse desrespeito, dessa violência, dessa impunidade E agora? Quem se responsabiliza? Atitudes cabíveis? Queremos respeito cabível Vidas negras importam Não pode ser uma frase de efeito para criar imagens Deve ser uma verdade praticada Justiça por João E por tantas vidas negras perdidas Diz Preta Gil lamentou o fato de o racismo não dar descanso nunca Eu até Eu até Tinha preparado um feed Todo lindo em celebração Ao dia da consciência negra Mas o racismo é tão perverso Que não nos dá descanso nunca João Alberto Silvia Freitas foi assassinado covardemente ontem à noite Quer dizer, na quinta-feira à noite Em um supermercado em Porto Alegre Temos que cobrar justiça Sem justiça não há paz Escreveu a cantora O rapper Rashid também mostrou sua indignação Em pleno 20 de novembro a gente toma estapa na cara Na verdade é uma punhalada no peito Em público novamente O assassinato de João Alberto no Carrefour é mais uma covardia nesse país Onde parece haver carta branca para matar caso a pele da vítima seja escura Assassinos Carrefour já protagonizou outros escândalos Antes de morte De homem negro Relembrem Só um instantinho Agressão Homem negro e com deficiência Corpo escondido por guarda-sóis E cachorro morto Com Com barra de ferro no estacionamento Relembre casos Na noite desta quinta-feira Um homem negro foi espancado até a morte Com segurança do Carrefour E um PM Uma unidade em Porto Alegre No Rio Grande do Sul Desde que os vídeos da agressão foram publicados O caso está gerando revolta Não apenas pela brutalidade da força usada contra o negro Em plena véspera de dia da consciência negra Mas também por não ter sido a primeira vez Em que um episódio deste tipo foi visto no Carrefour Em agosto deste ano Um homem de 53 anos morreu Enquanto trabalhava em uma loja da rede No Recife Para não impactar as vendas Os funcionários da loja Cobriam seu corpo com guarda-sóis E tapumes E só o retiraram Quando o movimento da loja diminuiu Mantendo as vendas Como se nada tivesse acontecido Outro caso de racismo Um caso ocorrido em outubro de 2018 Mas que só veio à tona com imagens de segurança Divulgadas em março de 2019 Também chamou a atenção Pelo uso desproporcional de força Direcionado a um negro E que também tinha deficiência física Luiz Carlos Gomes abriu uma latinha de cerveja Dentro de uma unidade da rede em São Bernardo do Campo Na BC Paulista E ao ser questionado por funcionários da loja Disse que pagaria pelo produto Em seguida o homem negro e com deficiência física Foi perseguido por um gênero da loja E por um segurança Encurralado e agredido Dentro do banheiro da unidade Cachorro morto No final de 2018 Um segurança de uma unidade em Osasco Agrediu e matou um cachorro Com uma barra de ferro Na ocasião Nenhum funcionário da loja Socorreu o animal Que foi levado a uma clínica Viteinária Com uma pessoa que estava passando E não sobreviveu Manchinha como era conhecida Era dócil E abandonado E circulava pelo estacionamento Do supermercado Posição do Carrefour Em todos os casos O Carrefour emitiu notas Lamentando o ocorrido Afirmando que realizou medidas pontuais Como desligar funcionários envolvidos E se colocando à disposição Para ajudar nas investigações Laudo aponta que João Alberto morreu por asfixia Delegada não viu cunho racial Homem negro foi espancado por seguranças Do IP Mercado Carrefour Na noite desta quinta-feira Em Porto Alegre Assim como o norte-americano George Floyd João Alberto Silveira Freitas De 40 anos pode ter sido morto por asfixia Conforme indicou o primeiro resultado Da necrópsia realizada pela perícia em Porto Alegre O homem negro foi espancado Por seguranças do IP Mercado Carrefour Na noite desta quinta-feira Dia 19 Após colher os primeiros depoimentos A delegada responsável pelo caso Alberto Bertoldo Da segunda delegacia de homicídios E proteção à pessoa Recebeu na tarde desta sexta Os médicos legistas Para elucidar as causas Da morte de João Alberto Durante as agressões A vítima também foi imobilizada Pelos vigias Com o joelho de um deles nas costas O maior indicativo na necrópsia É de que ele foi morto por asfixia Pois ele ficou no chão Enquanto os dois seguranças Pressionavam e comprimiam o corpo de João Alberto Dificultando a respiração dele Ele não conseguia mais fazer o movimento para respirar Informou Além dos dois presos envolvidos na morte de João A delegada adianta Que outros envolvidos Estão sendo investigados Por omissão de socorro Duas ou mais pessoas Podem ser implicadas Por não ter impedido Que as agressões continuassem Foi uma ação completamente desproporcional E atípica Para pessoas que exerceram Essa atividade Diz Roberta Bertoldo A delegada, porém, disse Não tem indício De se tratar de um caso de racismo Até este momento Não deslumbramos nada De cunha racial Não temos nenhum indicativo Para essa motivação Disse A informação preliminar De que João Alberto Ia sofrer um ataque cardíaco Enquanto era agredido pelos vigilantes Não pôde ser constatada pela perícia Dois seguranças terceirizadas do Carrefour Giovanni Gaspar da Silva Policial militar temporário E Magno Brás Borges Foram levados para a prisão Os dois serão indiciados Por um homicídio triplamente qualificado Por um motivo fútil Asfixia e recurso Que impossibilitou a defesa da vítima No caso de George Floyd Que algumas pessoas lembraram Ao saber da violência da ocorrência em Porto Alegre Uma autópsia independente Encomendada pela família da vítima Determinou que a causa de sua morte foi Asfixia por pressão constante Polícia Federal vai suspender carteira de vigilante A Polícia Federal informou Que irá suspender a carteira nacional de vigilante De Magno Brás A Polícia Federal esclareceu Que ele atua como segurança profissional Mas não a registra na Polícia Federal De seu vínculo profissional com a empresa contratante A carteira nacional de vigilante Documento expedido pela Polícia Federal Será suspensa A APF também pontuou Que o PM envolvido no assassinato Não possui carteira nacional de vigilante A instituição confirmou Que o Grupo Vector Ou Vetor Como que? Estar com um cadastro regular E foi vistoriada no fim de agosto Não tendo sido identificadas Irregularidades em seu funcionamento Em função do crime Seria feita a fiscalização extraordinária Na empresa pela Polícia Federal Protestos cobram por justiça Após homem negro ser morto no Carrefour João Alberto Silveira Freitas de 40 anos Morto por um policial Em segurança do Carrefour Em Porto Alegre Protestos cobrando justiça Pela morte de João Alberto Silveira Freitas De 40 anos Morto por um policial Em segurança do Carrefour Em Porto Alegre Foram realizados em diversas capitais brasileiras Nesta sexta-feira, dia 20 Da consciência negra No Rio de Janeiro Uma multidão se reuniu Dentro de uma das unidades do IP Mercado Pedindo explicações Nas imagens É possível ver os manifestantes gritando Assassino! Carrefour! Vídeos do momento Foram compartilhados nas redes sociais Por personalidades como Renê Silva Do Voz das Comunidades E da deputada Federal Jardim Afegari Já em BH Belo Horizonte Uma multidão se reuniu Em frente ao Carrefour Localizado no centro da capital mineira O rapper Djonga Espeve no ato Que tem como bandeira Nossas vidas importam Parem de nos matar Manifestantes também se reuniram Em Brasília Desta vez O ato aconteceu em frente A uma unidade do mercado Na Asa Sul Do Distrito Federal Manifestantes Ateiam fogo E depredam Carrefour Durante protesto em São Paulo Ato pede por justiça Para João Alberto Que foi espancado E asfixado Por um PM E um segurança Em uma unidade do mercado Em Porto Alegre Cerca de 30 pessoas Depredaram a loja do Carrefour Na rua Pamplona Em São Paulo O protesto Que se iniciou Na Avenida Paulista Vinha sem nenhuma ocorrência Desde o ocorrido Ou melhor Vinha sem nenhuma ocorrência Até o ocorrido A manifestação pede por justiça Para João Alberto Que foi espancado E asfixiado Por um PM Quer dizer Por um soldado Da Brigada Militar E um segurança Em uma unidade do mercado Em Porto Alegre Cerca de 500 pessoas Participavam Do ato Quando alguns integrantes Começaram a arremessar pedras Na fachada do supermercado Além disso Alguns manifestantes Também atiaram fogo Dentro da loja De acordo com a CNN Brasil Clientes ficaram apavorados Mas Não há registros feridos A polícia militar Que acompanhava o protesto Tentou conter os manifestantes E fez um cordão de isolamento No local Agora chega de Carrefour E agora vamos Ou como dizem em francês Carrefour Porque os franceses Não falam Carrefour Eles falam Carrefour Agora vamos falar De outras notícias Gente Ainda não acabou A Panda Emia Vamos ficar bem claros Pode acontecer o risco De voltar ao lockdown Depois das eleições Não só no Rio Em São Gonçalo Por exemplo O atual prefeito Já decretou lockdown Que é o fechamento do comércio Com exceção Dos serviços essenciais Isso vai até a princípio Dia 27 de Até o dia 27 de setembro Sexta-feira Porque estão aumentando os casos De Covid-19 Tá gente Então Quando for sair Máscara na cara Máscara cobrindo o nariz E a boca E o E se puder também A face shield Enfim Proteja-se Viu Mas se você puder Fique em casa Tá bom Se você não for sair Para fazer alguma coisa essencial Para fazer alguma compra essencial Foi muito bem Rio registra 132 mortes Por Covid-19 Nas últimas 24 horas Estado tem 2,4 mil novos casos No meu total de óbitos Pela doença É de 21.938 O estado do Rio Registrou 132 novos óbitos Por Covid-19 Nas últimas 24 horas De acordo com o boletim diário Divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde Outras 415 mortes Estão em investigação A pasta divulgou também 2.401 novos casos da doença Após 7 meses de banda EMI O Rio de Janeiro Registra 21.938 óbitos Pela doença E 336.915 casos confirmados Na capital São 130.635 casos E 12.923 mortes Apesar da incerteza Sobre um possível aumento No número de casos A Secretaria de Saúde Informou que ainda não Direitou que iria reavaliar A flexibilização Em nota A pasta diz que O monitoramento da doença É feito permanentemente Em todos os municípios do estado A qualquer momento A flexibilização Pode ser reavaliada Mas Ainda não há Informação concreta Sobre isso Hospital de Campanha Preocupada com uma nova onda De Covid-19 A Defensoria Pública do Rio de Janeiro Recorreu para que o município do Rio Não encerre o funcionamento do hospital de campanha do Rio Centro E afirmou que está monitorando de perto A fila de espera Para a internação No estado E no município Em nota A Defensoria afirmou Que foram expedidos ofícios Para as unidades com leitos disponíveis Para que sejam integralmente Decididos a regulação Conforme determinado pela resolução SES 2183 de 2020 Rede particular Algumas unidades da rede privada Já demonstraram preocupação Com o aumento de casos O Hospital Unimed Rio Informou que em outubro deste ano Já com viés de alta Em relação aos meses anteriores Registrou 60 internações de pacientes Com Covid-19 E que de 1º a 18 de novembro Foram registradas 65 internações de pacientes Com a doença na unidade A unidade dispõe de 55 leitos Destinados ao atendimento da Covid-19 No momento Divididos entre intensivos E não intensivos E com previsão de aumento Na próxima semana Segundo a direção Estes setores apresentaram Taxa de ocupação próxima Dos 90% Vai vendo Dudo Paz afirma Que vai processar Crivella Por declaração de pedofilia Nas escolas Paz ainda criticou Seu adversário No segundo turno Ao acreditar que Tais acusações São desrespeitosas E irresponsáveis O candidato Eduardo Paz Do DEM Afirmou que A processar Seu adversário No segundo turno Das eleições Para a prefeitura de janeiro Marcelo Crivella Do Republicanos Por conta de uma acusação De que ser eleito Ele nomearia o PSOL Para a Secretaria Municipal De Educação E que juntos Comoveriam pedofilia Nas escolas A declaração de Paz Foi dada No início da tarde Desta sexta-feira Doante um compromisso De sua agenda De campanha No Instituto de Pesquisa Em Memória dos Pretos Novos Na Gamboa Na região central do Rio Paz disse que Se eleito Não nomeará o PSOL Para a Secretaria Municipal De Educação E encabou a acusação Como um desrespeito O grau de desespero Do Crivella Do para-medida É tanto Que ele começa agora A jogar a política mais suja O PSOL Não me pediu nenhum cargo E nem eu Ofereci nenhum cargo Eles não vão ocupar A Secretaria de Educação Nenhuma Mas mesmo que fosse O que fosse ocupar A Secretaria O que não é o caso O PSOL Não defende Pelo filia Eu não defendo Pelo filia O Crivella Não defende Pelo filia Aliás É desrespeitoso Com os servidores Da Secretaria Municipal De Educação Desrespeitoso Com a população Essa afirmação Essa fake news dele Declarou O candidato Democratas Ainda criticou O atual prefeito Ao dizer que A declaração De Marcelo Crivella Foi irresponsável É normal O debate político É normal Que as pessoas Eventualmente Ataquem Ataques Com aquilo Que é de bom De um E ruim De outro Isso não tem problema Agora inventar história E mentir O PSOL é um partido Que tem enorme Tem enorme diferença Agora dizer Que o partido Defende pedofilia É uma ereção Um absurdo E uma irresponsabilidade Ele tem que se lembrar Ele tem que se lembrar Que ele é prefeito E não pode ficar julgando Esse tipo de afirmação Ao vento Como se fosse verdade Ele tem que ter Mais respeito Vocês podem ter certeza Que ele vai ser Devidamente processado Por isso Finalizou Paz Debate entre candidatos No primeiro debate No primeiro debate No segundo turno Entre os candidatos Da prefeitura do Rio Na quinta-feira Da noite Na banja de TV Eduardo Paes Do DEM E Marcelo Crivella Do Republicanos Falaram sobre saúde Obras públicas E o combate A Covid-19 Mas O que marcou Foi um dos ataques Paes Chamou Crivella De pai da mentira Questionando os números Positivos Que o prefeito Apresentava De seu governo No segundo bloco O candidato Crivella Diz que como prefeito Enfrentou muito bem A panda Emias E chamou Paz De madrinha da mentira Paes Criticou a falta De equipamentos E impostos De saúde Da família No governo Crivella E afirmou Que priorizou A saúde Durante sua gestão Por sua vez Crivella Diz que repassou Mais dinheiro Para as creches Ao tirar dinheiro No carnaval E acusou Adversário De pagar 150 milhões De reais Para a Rede Globo Paes Destacou o carnaval Como um bem cultural Que trajetou Antuacidade E lembrou A ligação De Crivella Com a TV Record Do Bispo de Macedo Da Igreja Universal Neste feriado No dia da consciência negra Marcelo Crivella Do Republicanos Não teve agenda pública Feriado Que foi na sexta-feira Que é um feriado estadual Aqui no Rio Professores do Rio Falar em processar Crivella Por fake news Sobre pedofilia Educadores se inflamaram Nas redes sociais Contrafala Profeita pelo prefeito É criminosa Sindicato avalia Entrar na justiça E diz que profissionais São na verdade Canal de denúncias Contra abusos A declaração Feita pelo prefeito Marcelo Crivella Do Republicanos De que haverá pedofilia Nas escolas municipais Do Rio Se o seu adversário Eduardo Paes Do DEM Vem ser a disputa Pela prefeitura Gerou reação Dos professores Além de Paz O PSOL Citado na fala Prometeu em processar Crivella Por fake news A categoria Falou nesta quinta-feira Em entrar Como ação Contra ele Nas redes sociais Os professores Classificaram Como criminosa Fala do atual chefe Do executivo Caiorca Que é candidato A reeleição Ora Quem segundo o bispo Ia praticar pedofilia Nas unidades Nós Ele está falando De nós Crivella Nos chamou De pedófilos E indignou-se Um professor Em um dos grupos Dos servidores da rede O sindicato Estadual Os profissionais De educação CEP do Rio Informou Que vai analisar O caso E tomar Todas as medidas Jurídicas Possíveis Diante da ofensa Aos educadores Se entrarmos Será mais uma reação Da categoria Contra o prefeito Pois Já fizemos Uma denúncia Contra Crivella Ao Ministério Público Relacionado ao crime De reabertura Das escolas Na Panda E Mia Porque está expondo As crianças E os profissionais Ao perigo Declarou o coordenador Geral do CEP Gustavo Miranda Professores São canal Para denúncias Miranda Diz que as instituições Explícitas Feitas por Crivella São desrespeitosas Com a categoria É uma frase absurda Desrespeitosa Com os profissionais De educação Até porque Independente Do governo eleito Os profissionais De educação Nunca desenvolveriam Uma política Que levasse A prática De pedofilia Nas escolas Pelo contrário São professores Muitas vezes Do canal Para denúncias De abusos Contra crianças Em suas próprias casas E em outras situações Afirmou Vídeo Vídeo Movimentou As redes Tem um inimigo Para as crianças E nós vamos Aceitar pedofilia Na escola No ensino infantil Eduardo Paes Em seguida Emitiu nota Em primeiro lugar Não há qualquer Acordo político Com o PSOL E esta atitude Reflete o desespero dele Com a crescente perspectiva De derrota Nas urnas Ele será processado Eleitoral Cível E criminalmente Por essa gravíssima E mentirosa Curação Declarou O PSOL Por meio Do deputado federal Marcelo Fristo Do PSOL do Rio Também anunciou Que irá à justiça O PSOL Vai processá-lo O PSOL Vai processá-lo Pelas mentiras Que disse Crivella É o pior prefeito Da história Do Rio de Janeiro Vai sair Pelas portas Dos fundos E processado Escreveu o Freixo Aliás Uma rápida história Eu encontrei Marcelo Freixo Alguns anos atrás Foi em Se eu não me engano No começo Foi No começo Não me lembro Mas Creio eu Foi em 2018 Alguma coisa assim E quando Eu trabalhava Em Botafogo Aí Aí eu Encontrei O Marcelo Freixo Ele foi gentil Comigo E tal Aí depois Quando eu estava Voltando Quando eu estava Voltando Para o trabalho Ou Saindo do trabalho Sei lá Aí eu encontrei Uma colega minha Aí eu apresentei A colega minha Para o Marcelo Freixo Na época O Marcelo Freixo Já estava Com Com o Barba Por fazer Já na época O Marcelo Freixo Já estava No pessoal Mas ele estava Se eu não me engano Em uma praça Em Botafogo É Próxima Ao Supermercado Campeão Onde hoje É a rede De economia Supermercado Supermercado Muito bem E isso foi de noite Tá gente Foi de noite Agora vamos mudar de assunto Desaparecimentos em pauta Família Procura Eletricista É desaparecido Na Zona Norte Geraldo Carvalho De 57 anos Está sumido Há 4 meses Familiais e amigos Fazem mobilização Na web Há 4 meses Familiais Buscam notícias Sobre o paradeiro De eletricista Geraldo da Costa Carvalho De 57 anos Que desapareceu Misteriosamente Após sair de casa Em Higienópolis Na Zona Norte No Rio de Janeiro Geraldo morava sozinho E foi visto Pela última vez No dia 4 de agosto Em um comércio Da região O aparelho celular De eletricista Foi desligado E o último sinal telefônico Teria sido registrado Em algum ponto Da Baixada Fluminense Abalados Após buscas em hospitais Abrigos Em institutos médicos legais IMLs Familiais Fazem mobilização Nas redes sociais De acordo com a família Geraldo Não aparentava Estar sofrendo Problemas de saúde Mantinha a rotina doméstica Contudo Alertados pelos vizinhos Sobre a ausência Do apartamento Familiais constataram O desaparecimento Do eletricista Que trabalhou por 30 anos Como operador de produção Em uma fábrica De produtos eletrônicos Foi um choque Para a família Apesar da distância Da vida reservada Ele gostava de manter Contato com as irmãs Que ainda moram No oeste do estado do Rio Estão sem informações Sofrendo com ausência Já fizemos buscas Em diversos locais É muito triste Lamento o primo Do eletricista O motorista Ailton Victor De 64 anos Após o sumiço Familiais conseguiram Abrir o apartamento Do eletricista E não encontraram Vestígio de violência Ou sinais de fuga Estava com os cômodos Intactos Sem sinais de arrombamento Ou indícios de violência Encontramos todos os documentos E as roupas Nos armários Tudo indica Que ele saiu Com a roupa Do corpo E pretendia retornar Ressalta Ailton A hipótese De um possível Transtorno psicológico Não foi descartada Pela família Acreditamos Que por ser muito reservado Poderia estar sofrendo Algum tipo de transtorno Mas não quis falar com a família Por isso Não descartamos A possibilidade De ele estar Nas ruas Comandaria Mas Nossa esperança É reencontrada Não importa em qual circunstância Acrescentou Sobrinho de Geraldo O bibliotecário Márcio Carvalho Fernandes De 43 anos Saques Segundo informações Repassadas A família A polícia solicitará A justiça Quebra dos sigilos Bancário e telefônico Já que foram registrados Neste período Dois saques Na conta corrente Do elitricista Gravações de imagens De câmeras Da região Também serão checadas Mantidas Em sigilo As investigações Estão a cargo Da Delegacia De Descobertos De Paradeus De DPA Informações sobre o caso Podem ser repassadas Ao disco de denúncia Cujo telefone é 0-21-2253-1177 Repetindo 0-21-2253-1177 Zonas Oeste e Norte Registram 642 desaparecimentos Em 2020 De janeiro a setembro de 2020 Foram registrados 2.430 desaparecimentos No estado do Rio de Janeiro Na região integrada Segurança Pública RISP-2 Que compreende De Zona Norte e Zona Oeste Ocorreram 642 casos No mesmo período De acordo com especialistas A RISP-2 Concentra maior número De ocorrências De desaparecimentos Devido sobretudo A predominância De áreas dominadas Pelo tráfico de drogas E milícias O governo Prorroga Gabinete de Intervenção Federal Até 2021 Previsão era Que a estrutura Fosse encerrada Ainda este ano O presidente Jair Bolsonaro Determinou a prorrogação Até dezembro de 2021 Do Gabinete de Intervenção Federal No Rio de Janeiro A previsão é De que a estrutura Que conta Com militares Servidores comissionais Fosse encerrada Em dezembro deste ano Segundo a Secretaria-Geral Da Presidência da República A Panda Emia de Covid-19 Atrasou os trabalhos De prestação de contas Do gabinete E a prorrogação Das atividades Não deve acarretar Aumentos de gastos públicos A proposta Fundamenta-se Na necessidade De realizar A correta Prestação de contas E receber Bens e serviços Que sofreram Abuso Ou melhor Atraso Desculpa Que sofreram Atraso inesperado Em decorrência Da Panda Emia de Covid-19 A medida Não causará Impacto econômico Em razão Dos recursos Está em alocação Em programação Orçamentar Já prevista Informou a pasta Em nota O decreto do presidente Deve ser publicado Na edição Na próxima segunda-feira Dia 23 No Diário Oficial Da União D.O.A.U A intervenção federal Na área de segurança pública No Rio de Janeiro Foi decretada No dia 16 de janeiro De 2018 Pelo então presidente Michel Temer Após o estado Declarar estado De calamidade pública No setor Em função De uma grave crise fiscal Que paralisou investimentos E até pagamentos De salários Os trabalhos duraram Até o dia 31 de dezembro Do mesmo ano Mas A estrutura Foi mantida Para que o governo federal Pudesse concluir A aquisição E repasse Equipamentos E veículos Para o governo estadual Como armas E helicópteros O interventor Nomeado por Temer Para comandar A área de segurança pública No estado Do Rio de Janeiro Foi o general de exército Walter Braga Neto Atual ministro-chefe Da casa civil Portugal prolonga Estado de emergência sanitária Até 8 de dezembro As medidas Que serão aplicadas A partir da próxima terça-feira Serão reveladas No sábado E podem incluir Uma divisão Do país Em vários níveis De restrições Dependendo da gravidade Da situação epidemiológica Portugal Portugal Prorrogou Nesta sexta-feira Até 8 de dezembro O estado de saúde Ou melhor O estado de emergência sanitária Que está em vigor Desde 9 de novembro Enquanto o governo Ainda não especificou As medidas Que serão aplicadas A partir de terça-feira O presidente da república O conservador Marcelo Rebelo de Souza Anunciou Que assinou Um novo decreto Que estabelece O estado de emergência Pelo prazo de 15 dias O máximo previsto Na lei portuguesa O estado de emergência Ou melhor Fala que nem português O estado de emergência Durará o tempo Que for necessário Para combater A pandaemia Do choronavirus Que poderá Do choronavirus Que poderá atingir O seu pico em Portugal Entre o final de novembro E o início de dezembro Mas Mas Será Provavelmente Seguido de uma Tessaia onda Em janeiro Ou fevereiro Afirmou ele Em um discurso Televisionado O governo socialista Se reuniu Nesta sexta-feira Em um conselho Extraordinário De ministros Para decidir As restrições sanitárias Que serão estabelecidas Sob o estado de emergência As medidas Que serão aplicadas A partir da próxima Terça-feira Serão reveladas No sábado E podem incluir Uma divisão do país Em vários níveis De restrições Dependendo da gravidade Da situação epidemiológica Desde nove de novembro Os municípios Mais afetados Estão sujeitos A toque de recolher Noturno Nos dias de semana E a partir Da uma hora da tarde Nos fins de semana Uma hora da tarde Não é de lá O teletrabalho É obrigatório Mas Ao contrário Do primeiro confinamento As escolas Estão abertas Cerca de 80% Da população Já está em processo De reconfinamento Parcial Exclusivo de o dia Rogério Ceni Pede E Flamengo Retorna Com concentração Já para a duela Contra o Coritiba Prática Não acontecia Com o tio treinador Domenic Torrent Diferentemente Do que vinha acontecendo As vésperas De jogos no Rio de Janeiro O elenco do Flamengo Foi se concentrar Nesta sexta-feira No Rio de Janeiro Para o jogo Deste sábado Contra o Coritiba No Maracanã A medida Foi uma decisão Do técnico Rogério Ceni Desde que chegou Ao Flamengo Rogério Ceni Deixou claro Que tinha preferência Pela concentração O que não acontecia Com o tio treinador Domenic Torrent O novo treinador Vai colocando Seu estilo de trabalho Mais evidente Na rotina rubro-neira Neste sábado O treinador Vai buscar Contra o Coxa No Maracanã Sua primeira vitória Sob o comando Do Flamengo Ao todo Ceni Tem duas derrotas E um empate Em três jogos Como treinador Do clube caioca Celso Barros Faz comparação Entre o caso De Doge E Danielzinho Critica a Mário Pau que está em Chico Está em Francisco Através das redes sociais Vice-presidente Afastado do Fluminense Há um ano Também criticou empresários Enquanto dentro do Fluminense A novela Doge Teve fim Durante esta semana Fora do clube Ainda tem repercussão Nesta sexta Celso Barros Que está um ano Afastado do cargo De vice-presidente Fez uma publicação Nas redes sociais Para falar sobre o caso E ainda cornetou O presidente Maio Bittencourt Na publicação Celso Comparou o caso De Doge Que não vai mais atuar Pelo Fluminense Como o de Danielzinho Que no início do ano Se transferiu Para o Bahia Os dois casos Envolveram Uma longa E frustrante Tentativa de renovação Por parte do clube Nestes dois episódios Que esteve Ou melhor Nestes dois episódios Esteve o empresário Márcio Bittencourt Que é visto No futebol do flu Como uma pessoa Que gosta E sempre pensa No melhor pau do clube É o famoso Me engano Que eu gosto Escrever o Celso Deve ser maio Enfim Por último Caro presidente É como diz Outra expressão popular O pau que dá Em Chico Dá em Francisco Completou Confira a mensagem completa O atual episódio Do atleta Doge Este ano Em Múnico Se assemelha Com o do Danielzinho No período Em que eu estava No futebol do flu Jogadores atletas Seis meses antes Do final do contrato Procuravam Procuravam ser valorizados Pelo trabalho Que realizaram no clube Nada de anormal nisso No entanto O que não é normal É a forma Com que alguns empresários Tocam essas negociações Existe sempre o discurso Em que dizem Em que o jogador Sempre quer ficar no clube E no final O atleta vai embora Nestes dois episódios Esteve presente O empresário Márcio Bittencourt Que é visto No futebol do flu Como uma pessoa Que gosta E sempre pensa No melhor para o clube É o famoso Me engana Que eu gosto Por último Caro presidente É como diz Outra expressão popular O pau que dá Em Chico Dá em Francisco Sem Fred Com jovens laterais Odair Relaciona os jogadores Do Fluminense Para encarar o Inter Duelo acontece neste domingo Pelo brasileiro O Fluminense Terá muitas novidades Para a partida Contra o Indês Porto Alegre Neste domingo Sem poder contar Com Fred E Igor Julião Lesionados Nino Michel Arujo E Egidio Contaminados Com a Covil De 19 E com dor De 15 Não joga mais Para o clube Carioca Odair Helman Ave De Maionese Não Mentira Odair Helman Teve de quebrar A cabeça Para fechar A relação Dos atletas O tricolor Terá dois jovens Laterais No grupo Para o confronto Em Porto Alegre Em razão De elevado Números de baixas O volante Martinelli Sub-23 E o lateral Esquerdo Guilherme Sub-20 Serão relacionados Eles devem ficar Com uma opção No banco de reservas Para a Calega E que vai herdar A vaga de Igor Julião E de Danilo Barcelos Que já é titular Na lateral esquerda A boa notícia Fica por conta Da volta Diago Felipe Recuperado Da Covid-19 O volante Está à disposição Do treinador Para o duelo Contra o Inter Porto Alegre O Fluminense Não vence A dois jogos E caiu Da quarta Para a oitava Colocação No Brasileiro Tales Magno Tem suspeita De Covid-19 E é afastado E não pega O São Paulo O jogador do Vasco Textou positivo Em primeiro exame Mas Clube Caioca Aguarda a confirmação Após o empate Contra o Fortaleza O Vasco Ganhou mais um problema Para escalar a equipe No próximo desafio De domingo Contra o São Paulo De acordo com informações Da repórter da Band Lucas Pedrosa O atacante Tales Magno Está com suspeita De Covid-19 E já foi isolado Do elenco Cruz Maltino O jogador Testou positivo Nesta sexta-feira Porém O clube Caioca Ainda aguarda Mais um teste Para confirmar Que Tales Está contaminado O jovem Já testou Alguns meses No Vasco Quando o elenco Retornou Ou retomou As atividades Após um período De paralisação No futebol Apesar disso O clube Caioca Não trata o caso Do atacante Como uma reinfecção Uma vez Que os métodos Usados nos primeiros Diagnósticos Eram diferentes E há uma suspeita De que alguns casos Tenham sido diagnosticados Como falso positivo Sem Tales Magno O atacante Ribamar Deverá formar A dupla de ataque Com Cano Na partida de domingo No Bambi Contra o São Paulo Flamengo Flamengo Confirma que Thiago Maia Ia se submeter A uma operação No joelho Volante Tem contrato De empréstimo A Flamengo Até a metade De 2021 Após uma inicial Discordância Entre o departamento Médico do Flamengo E o Lee O clube Carioca Informou Por meio Das suas redes sociais Que o volante Thiago Maia Ia se submeter A uma operação Para se recuperar Da lesão Que sofreu Nos ligamentos Do joelho Thiago Maia Se machucou No empate Com o Atlético Goianiense O jogador De 23 anos Será operado Neste sábado No Rio de Janeiro E não vai mais Entrar em campo Com a camisa Do Flamengo Nesta temporada O jogador Pertence ao Lee E está Impressorado Ao clube do Rio Até o meio De 2021 O chefe Do departamento Médico do Flamengo Doutor Marcio Tanuri Explicou a lesão Inicialmente O clube Carioca Avaliou a possibilidade De um tratamento Conservador Porém Em debate Com o Lee Equipe Que é detentora Do gesto econômico Do volante O processo cirúrgico Ficou definido Thiago Maia Sofreu um entorce E devido a esse trauma Fez uma lesão No canto postel Lateral Que é uma lesão Complexa Grave Dos ligamentos Do joelho Após discussão Do caso clínico E consciência Do Lee Foi optado Tratamento Cirúrgico Afirmou Não existe Previsão de retorno Ou do gramado Para o jogador Thiago Maia Foi um dos reforços Do Flamengo Para esta temporada Ele entrou em campo Pelo clube Carioca Em 29 oportunidades E não fez nenhum gol Abel Braga Testa positivo Para a Covilge 19 E não comanda O Inter Contra o Fluminense Em nova bateria de exames Goleiro reserva Foi diagnosticado Com o Choran Aviles Entre os atletas O Inter Divulgou no começo Da tarde Desta sexta-feira Que o técnico Abel Braga Testou positivo Para a Covilge 19 Com isso O técnico Não puder Comandar o Colorado Contra o Fluminense Às 6h15 da tarde De domingo Pela 22ª rodada Do Campeonato Brasileiro De acordo Com uma nota Divulgada pelo clube O profissional Já cumpre o isolamento Está em boas condições De saúde E assintomático Ele será Substituído Os auxiliais Leomir de Souza E Osmar Loss Flamengo Inaugurou Módulo no CT De 23 milhões De reais Com risco De incêndio Aponta Laudo Considerado Um dos espaços Mais modernos Do CT O prédio Apresentava Riscos críticos De incêndio A precariedade Das instalações Elétricas Do alojamento Da base Que tirou A vida De 10 jovens Em 8 de fevereiro Do ano passado E não era O único Problema Do centro De treinamento No Ninho Do Boe Entre 2018 E 2019 De acordo Com informações Do All Sport O módulo Utilizado Pelo futebol Profissional No CT Inaugurado Em novembro De 2018 Após investimentos De mais de 23 milhões De reais Também apresentava Riscos críticos De incêndio Utilizado Explicou o advogado Ele 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 foi candidato Pela rede Pela rede De solidariedade Não Sustentabilidade Desculpa Pela rede De sustentabilidade Ex-atacante Do Flamengo Discute Com lenda Do futebol paraguaio Nas redes sociais Polêmica entre os dois Aconteceu No Twitter Depois de alguns dias Em silêncio José Luiz Tilabert Resolveu Aparecer Nas redes sociais Como não poderia ser Diferente O tema Da sua presença Nas redes Foi uma briga O alvo É Max Biancucci Primo de Messi E ex-jogador do Flamengo Após a rodada Das alimentórias Max entrou No Twitter E polemizou Com a seguinte postagem Que complexo Ser treinador de futebol E ainda mais A seleção Fica analisando As pessoas Que nunca jogaram nada Criticando nas redes O futebol É apaixonante Mas é preciso Saber de tática A resposta Dos dois goleiros Foi na lata Caro Maxi As pessoas Do Twitter E Instagram Tem direito De opinar Sobre a seleção E seu técnico Se não gosta É outra história Aqui no Paraguai Existe democracia Pouco depois Maxi Biancucci Rebateu Seu adversário Queiro do Tila Sem dúvidas De que existe A democracia E nada proíbe Uma pessoa De opinar Assim como você Opina sobre a Argentina O tempo todo Sendo um estrangeiro Visivelmente irritado Tila B Acusou Maxi Biancucci De não ter vencido nada Na carreira E ensinou Que o ex-atleta Teria seus 3 minutos De fama O primo de Messi Não deixou barato E rebateu Com uma postagem Refleta de imagens Comemorando títulos Por onde passou Por fim Tila B Também resolveu mostrar Suas conquistas E postou uma foto Cercado por prêmios individuais Aliás O goleiro Tila B Ou Chilaver Como o que Ele já foi Que nem o Rogério Senna Foi goleiro Que cobrava faltas É O goleiro Tilaver Ou Chilaver Como o que Globo Tem vitória judicial Sobre a FIFA Envolvendo dívida Por direitos de transmissão O caso Foi para o plenário E por unanimidade Os desembargadores A sexta vai empresarial Da justiça Do Rio de Janeiro Deram novamente razão Ao grupo brasileiro O grupo Globo Venceu em segunda instância O processo que move Contra a FIFA Para não pagar A parcela deste ano Do contrato de direitos De transmissão Que envolve Todas as competições Da entidade Desde 2015 Alegando que o valor Fugia do momento Vivido atualmente Muito por conta Da panda Emia Da Covid-19 A emissora Conseguiu Uma medida cautelar Em junho Para não pagar 90 milhões de dólares Ou 478 milhões de reais Na cotação anual Ou melhor Na cotação atual A entidade A Globo também argumentou Que teve prejuízo Com a falta de realização Dos eventos previstos Pelo contrato A FIFA Tentou Mas não conseguiu Derrubar inicialmente A medida Como a liminar De emergência Em setembro A entidade recorreu E esperou O julgamento Na segunda instância Que aconteceu Na semana passada O caso Foi para o plenário E por unanimidade Os desembargadores A sexta vai empresarial Da justiça do Rio de Janeiro Deram novamente A razão Ao grupo brasileiro Desta forma A TV Pode renegociar O valor Com a FIFA Ou apenas pagar A parcela Do contrato Referência 2021 A federação Ainda pode recorrer Em instâncias superiores No Superior Tribunal de Justiça STJ E posteriormente No Superior Tribunal Federal STF Porém Não revelou O que fará A Globo informou Que não comenta Casos Sobre justiça Lembrando que Este é o seu jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim E vamos lá Que tem E vamos lá Que tem Vamos lá Que tem Ainda Notícias E vamos lá Que ainda tem Notícias De esporte Ainda Para você Bora Então Nessa Atacante Propõe acerto amigável Mas Não obtém resposta Do Botafogo O jogador Foi contratado No decorrer de 2019 E já deixou O clube O Botafogo Acumula problemas Com as gestões Do passado Apesar de estar Em dia Com o elenco Da atual temporada O Alvinegro Ainda tem dívidas Pendentes Com os jogadores Que defendem O clube Ou que defenderam O clube No ano passado Este é o caso De Vitor Angel Contratado No decorrer de 2019 Que não recebeu Todos os salários E busca Uma posição Do glorioso Ao todo O atacante Atualmente Em Santa Cruz Precisa receber Entre férias De 13º Um montante Que equivale A 9 meses De salários Vitor Angel Tentou falar Com o representante Do Botafogo Em 3 oportunidades Mas Nunca obteve Uma resposta concreta O atacante Contudo Não pensa Em colocar O caso Na justiça Por entender O momento Complicado Do clube Quer buscar Um acordo Amigável Com a atual Diretoria Antes de tentar Qualquer ação Em instâncias Maiores O desejo De Vitor É assentar Conversar E chegar A um denominador Comum Para receber o valor Durante Durante o tempo Que defendeu O clube Carioca Vitor Angel Viu de perto As dificuldades Financeiras Do Botafogo No ano passado Vale lembrar Os jogadores Alvinegro Ficaram sem dar Entrevistas Coletivas E participar De campanhas De marketing Por conta Dos salários Atrasados Em 2020 Os jogadores Funcionais Também conviveram Com vencimentos Atrasados O clube Porém Conta atualmente Com a ajuda Do Cingi Clubes Parceiro do Alvinegro Para desbloquear Verbas de televisão Ou patrocínios Que estão Penhorados Ou congelados Para assim Consequentemente Serem depositados Aos colaboradores Ou verbas Que estão penhorados Ou congelados Para assim Consequentemente Serem depositados Aos colaboradores Muito bem Com o retorno De Mbappé E Neymar PSG Leva a virada No Monaco No francês Brasileiro entrou Durante a segunda etapa No retorno De Neymar Em Mbappé O PSG Foi derrotado De virada Pelo Monaco Por 3 a 2 Pelo campeonato francês O francês Começou a partida Enquanto o brasileiro Entrou no segundo tempo Quando sua equipe Vencia por 2 a 1 O PSG Começou bem o jogo E parecia Que conseguiria Uma vitória Com boa atuação De Mbappé O atacante francês Marcou duas vezes E abriu boa vantagem Para a equipe De Paris No entanto As coisas mudaram No segundo tempo Volant Diminuiu Neymar entrou em campo Quando o jogo Estava Estava 2 a 1 Porém O Monaco Empatou logo depois Novamente com Volant Ou Voian Na verdade Antes do fim Fábricas Converteu penalidade E virou o jogo Para os donos da casa Com o resultado O Monaco Chegou a 20 pontos Na tabela E avança Para a vice-liderança O PSG Por sua vez Ficou com 24 pontos E segue na liderança Na próxima rodada O Monaco Enfrenta o Neym Em jogo marcado Para 29 de novembro De 2020 Às 11 horas da manhã No Louis Secon Em Mônaco Enquanto O PSG Em Caio Bordeaux No Parque de France Em Paris No Sábado Dia 28 Às 5 horas da tarde Pelé autografa A camisa do Santos Como presente Ao presidente Jair Bolsonaro A foto foi compartilhada Pelo político Nesta sexta-feira Fã de futebol O presidente Jair Bolsonaro Agora tem um item especial Na sua coleção de camisas O chefe do executivo Foi homenageado Por Pelé O rei do futebol Com uma camisa histórica Do Santos Autografada Na imagem divulgada Por Bolsonaro Em suas redes sociais É possível visualizar Uma mensagem Escrita por Pelé Ao presidente Bolsonaro Com um abraço Edson Pelé O lendário ex-jogador Que completou 80 anos Em outubro Posou sorridente Uma foto Com a histórica Peça em mãos O presidente agradeceu Ao ex-jogador E desejou bom dia A seus seguidores Bolsonaro tem o costume De aparecer em suas lives Assistindo camisas de futebol Além disso Costuma aparecer em jogos Como já aconteceu Uma vez Em uma partida Do Santos Na Vila Belmiro Em 2019 E em algumas situações Até declarar apoio A alguns clubes Como por exemplo Ele é palmeirense Ele é palmeirense Ele é palmeirense Stephanie é a primeira salva Da eliminação Stephanie que estava Muito nervosa Com a roça Em detrimento De estar com sua amiga Mirella E o pião Matheus Disputando preferência Do público Foi a primeira A ser salva Da eliminação Na última quinta-feira Dia 19 Matheus é salvo E Mirella É a décima Eliminada Do reality No resultado Que chocou a sede Matheus retornou Aos peões Após sobreviver A mais uma roça Deixando para trás A peoa Mirella Matheus foi evasionado Em seu retorno Enquanto a cantora Fica pelo caminho Se despede Do reality Bem humorada Mirella Se despede Da sede Fim da linha Para MC Mirella Em a fazenda 12 A pior Que protagonizou Cenas de todos os tipos Na sede E viveu o jogo Intensamente Se despede Após receber Menos votos Do que os colegas Matheus Iscariere E Stephanie Beis Ainda na Record Luiz Bat Afastado Temporalmente Suicidade Alerta Apresonador Testou positivo Para a Covid-19 Luiz Bat Usou as redes sociais Para contar Que foi diagnosticado Com a Covid-19 O apresonador Esteve nesta quinta-feira Dia 19 No hospital Albert Einstein Em São Paulo Onde realizou exames Que detectaram a doença Bat Que fica temporariamente Afastado Do cidade alerta Estou assintomático E isolado Em casa Fui diagnosticado Com a Covid Estou assintomático Cheguei agora Do hospital Onde fiz os exames De imagem E sangue Graças a Deus Estão todos normais Estou isolado Em casa E sendo acompanhado Conta o apresonador Estou muito mal Diz Tiago Ramos Ex-padrasto de Neymar O modelo sofre de depressão E falou no Instagram Sobre sua vida Ele ainda agradeceu Ou melhor O ex-padrasto de Neymar Tiago Ramos De 22 anos Deixou seus seguidores No Instagram Preocupados Na noite de sexta-feira Dia de 20 Ao fazer um desabafo O modelo que sofre de depressão Compartilhou o vídeo Chorando Dizendo que estava muito mal E gostaria de se jogar Do prédio Ele ainda agradeceu A ex-namorada Nadine Santos Sua filha Rafaela Santos E o próprio Neymar Que é a filha Da Nadine E o próprio Neymar Seu ex-punhado Rapaziada do Instagram Estou muito louco Vocês ficam pensando Que eu estou fazendo Tudo isso por hype Curtida Seu seguidor Não estou Estou muito louco Quero ferrar Com minha vida Parece que acontece Algo Para eu não conseguir fazer Só agradeço Minha ex-namorada O filho E a filha E todo mundo Que tentou me ajudar Fico jogando Free Fire Porque fico bem Com os caras Brincando Mas ninguém sabe Estou muito mal Fico querendo jogar Do prédio Mas não consigo Estou muito mal Alguém venha me ajudar Pede ele Os postos foram deletados Uma mulher Sem se identificar Fez vídeos Tranquilizando Os fãs do Bonitão A moça Disse confiscar O celular dele Olá pessoal Estou aqui no Instagram No celular do TI No celular do TI Porque eu confisquei aqui Mas só para acalmar vocês Consegui chegar a tempo E ele está bem Agora Chegou Alguns amigos também Estamos aqui cuidando dele Foi um susto E sim Depressão Não é brincadeira Mas obrigado a todos Gente Para quem não sabe Depressão Não é brincadeira Não Minha mãe Por exemplo Está passando Está passando Por uma depressão E não é fácil Inclusive E não é fácil Porque Aquele negócio Depressão Te deixa para baixo Te deixa Sem vontade De fazer nada Sem vontade De viver Sabe Minha mãe Por exemplo Está 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 numa bad Então Vamos orar Pela minha mãe Está bom Gente Para ela ser liberta Logo Dessa Depressão É que é um mal carnal Mas enfim Mas vamos lá Vida que segue Vamos mudar o foco Frank Frank Vira Exclusivo De O Dia Na coluna Da Fábio Oliveira Frank Vira Luz Aguiar Em nova fase Da carreira E envia amor A Simone Em cima Cantor Cantor Falou sobre a mudança No nome artístico E comentou sua relação Com as coleguinhas Frank Aguiar E Luiz Aguiar São a mesma pessoa O cantor Piauiense Resolveu trocar o nome Artístico Depois de 30 anos De estrada Mas jura que continua Sendo o cãozinho Dos teclados Vou continuar A cantar O meu repertório Porque jamais negarei A minha história Eu sou muito grato A tudo que me fez Chegar aqui Não vai mudar nada Porém Devo fazer uma seleção Mais musical Nesse meio De mensagens positivas Explicou a coluna Nessa entrevista Exclusiva Luz Diz que se sente Mais iluminado E mais forte espiritualmente Falou sobre os estudos Na área Da inteligência emocional Do chá A Ayahuasca A fim De sua Ou fim Aliás De sua carreira política E da dupla Simone Semária Como Deus foi bom Por ter me colocado Como um ponte Um degrau Nessa carreira De sucesso Agora Eu te chamo De Frank Aguiar Ou de Luiz Aguiar Eu sempre sei O Frank Aguiar A história A gente escreve Para ser eterna Mas nada impede De a gente Trazer renovações E ser ressignificadas É exatamente isso Que eu estou fazendo Nesse momento E estou fazendo Ressignificado Da minha carreira Da minha história E desse momento Que eu diria De uma renovação espiritual O nome Luz Tem tudo a ver Com esse momento Que eu estou vivenciado Tudo valeu Tudo foi lindo Tudo foi certo Talvez eu faria Algumas coisas diferentes De uma forma diferenciada Mas tudo valeu Para chegar a esse momento Para ter essa consciência Mais expandida E na música Você vai mudar Também de estilo Vai deixar Seu cãozinho De teclados LA Eu estou gravando Um disco lindo E agora mesmo Estou lançando Uma música chamada Só o amor ilumina São músicas Com mensagens positivas São choques Com a minha personalidade Porém trazendo Uma mensagem Para as pessoas refletirem A música É uma mensagem O artista É um mensageiro A prioridade Vai ser trazer Uma mensagem positiva Sobre a vida A verdadeira riqueza Que é o amor Nas minhas canções E nos meus repertórios O que te levou A querer vivenciar Essa experiência E que compartilhar LA Há uma década Comecei a fazer Cursos de inteligência emocional Fiz vários Com o Rodrigo Fonseca E outros cursos De um dia De um final de semana A aula online Enfim Fui me empolgando Com os estudos do tema Passei a estudar Ler muitos livros E artigos Que me fizessem refletir E me tirar Das zonas de conforto Fui querendo saber mais refletindo e a fazer uma seleção maior das músicas. Me descobri mais amaldadecido com uma expansão espiritual muito boa e mais elevada no sentido da vida e do ser. Desde o ano passado, mas principalmente agora, vi uma coisa de ser um homem iluminado e as pessoas começaram a me chamar de iluminado. Me dei conta que no meu nome de batismo tem luz de aguiar e está meditando, coisa que eu gosto muito e pratico. Quando eu recebi uma mensagem tipo, assuma esse nome, é essa identidade que você está vivenciando. Alguma coisa vinha do astral e espertou isso dentro de mim. Mães, são mais de 30 anos de carreira com o Frank Aguiar e agora vem essa mudança. Não é perigosa? L.A. Eu fiquei pensando, pensei se não era perigoso mudar o nome a essa altura do campeonato, só que as pessoas começaram a falar que estão gostando, estão curtindo. Eu tenho dado muitas palestras online nesse momento de pandemia e tem sido muito bom e enriquecedor para eu assumir de vez a identidade luz da minha mãe e o aguiar do meu pai. Acredito que tudo que vai voltar e você é chamado de luz é incrível, porque vai e vem. Não tem como dar errado. F.O. Mas vai deixar de cantar forró? L.A. Não. Só vai mudar a questão da mensagem. Vou continuar fazendo shows, lives e vou cantar o meu repertório porque jamais negarei a minha história. Eu sou muito grato a tudo que me fez chegar aqui e chegar à minha consciência. Não vai mudar nada, porém, devo fazer uma seleção mais musical nesse mês de mensagens positivas. Vou continuar com as minhas atividades paralelas, continuar estudando, mas deixar de cantar? Nunca. Só quando eu partir dessa para outra. F.O. Há três anos a gente conversou sobre a sua descoberta do Santo Daime e o chá de Ayahuasca. Essa sua mudança agora já tem a ver com isso? L.A. Tudo isso ajuda as minhas leituras, meus estudos, as minhas meditações e a sagrada planta que a gente chama de o licor da alma, porque diminui os excessos e nós faz ficarmos mais equilibrados, expande a consciência. As pessoas que não conhecem o que infelizmente é o mal da humanidade, julgam, detonam e condenam. São aqueles que nunca experimentaram e nunca se permitiram a essa sagrada planta. Ficam falando coisas que não tem nada a ver. É uma pena. Várias pessoas consagraram essa planta. Médicos, jovens, religiosos e esportistas. Essa planta não tem nada a ver com religião. Ela expande muito sua consciência, reflexão sobre a vida e o autoconhecimento. F.O. Você ainda frequenta reuniões do Santo Daime? L.A. Sempre que eu tenho oportunidade, eu consagro essa planta. Uma vez por ano eu vou ao Amazonas para acompanhar o feitio, o momento e eu trago uma quantidade para de vez em quando consagrar o Ayahuasca. Eu faço isso. Parece tudo o meu eu. F.O. Você chegou a plantar ou ter uma plantação em uma de suas fazendas? L.A. Eu gostaria muito. Todas as pessoas que sabem que é uma sagrada planta que ajuda a humanidade a se encontrar, tem essa vontade de ter perto. A energia é muito boa. Já tem quase uma década isso. E eu venho melhorando muito fisicamente e emocionalmente. Se hoje tiver um tsunami, eu não vou me apavorar. Não vou ter medo. Essa planta te traz muita coragem de enfrentar. Foi muito bom esse encontro e eu não tenho nenhum medo das críticas e os preconceitos. F.O. Quando você fala que ninguém é perfeito e que mudaria algumas coisas, me vem na cabeça a polêmica com Simone e Simaria. Dizem que ela sofreu muito com você. L.A. Eu nunca conversei com elas e nunca vi elas falarem isso. Existem quatro coisas que eu sempre coloco na minha mente. Primeiro, o cuidado com as palavras. O universo tudo entende, tudo compreende e tudo que vai, volta. O segundo é não absorver aquilo que você escuta para o pessoal. Porque muitas vezes uma pessoa está soltando uma palavra desagradável, deselegante para você, mas é na verdade um conflito que ela está vivendo dentro dela. A terceira é que você não pode ter conclusões antes de uma pessoa concluir seu pensamento. Dá a explicação e aí você julga e condena antes de ouvir ou ver o resultado. E o quarto é que tudo que você for fazer sempre oferece o melhor. Se você tiver isso, você vai ter uma vida muito melhor. O que eu tenho para falar para elas é que são duas mulheres lindas. Tive a minha melhor fase de vida com elas e que eu fui uma ponte. Não sou o responsável pelo sucesso delas, porque o sucesso estava lá. É delas e elas merecem. Mas não posso negar a ponte que eu fui para elas conhecerem os primeiros palcos da vida no Brasil. Elas se tornaram conhecidas mesmo sem contar as suas próprias histórias. F.O. Mas a relação de vocês era boa? L.A. Claro que uma convivência de pais e filhos, porque eu as considerava como filhas de trabalho. Não é só perfeição. Porque nós não somos perfeitos. Principalmente no finalzinho, quando percebi que elas estavam querendo sair para contar as histórias delas. E eu disse para elas, você não tem mais o que fazer comigo. Vocês estão prontos para rodar. Vão. E elas foram. E olha o sucesso. Quando eu escuto essas coisas, eu não posso absorver. Eu só posso enviar amor para as duas. Já chamei para participar do meu DVD e as vieram. As pessoas falam o que querem. Elas podem falar. Mas eu não tenho absolutamente nenhuma lembrança negativa. Só gratidão e amor. Eu fico emocionado quando elas vejo. Que bênção. Elas merecem. E como Deus foi bom por ter me colocado como ponte. Um degrado nessa carreira de sucesso. F.O. O que você espera para 2021? L.A. Um ano lindo. Um ano cheio de ressignificado para todos nós. Essa pandemia serviu para as pessoas olharem mais para dentro de si. Todas as respostas estão dentro de nós. E a gente, geralmente, busca no que está fora. E a última pergunta. F.O. Política. Nunca mais? L.A. Não tenho nenhuma má impressão. Não tenho nada que guarde dentro de mim. Eu dei minha contribuição 100% íntegro. Aprendi muitas coisas. Valeu. Mas eu não quero nunca mais. Essa foi a entrevista da Fábio Oliveira com o Frank Aguiar. Agora, Luiz Aguiar. Luiz Aguiar. Não bonito, não é? Luiz Aguiar. Boa. Boa. Ainda na coluna da Fábio Oliveira de O Dia, Emília Araújo critica a figurinista da RedeTV. A apresentadora do Top Z reclamou dos looks com tamanhos maiores do que os dela. Atualmente contratado da RedeTV, Emília Araújo usou as redes sociais para reclamar de um dos funcionários da casa. A apresentadora do Top Z criticou publicamente, mas as figurinistas que até então não costumavam produzir seus looks. Emília se queixou que nenhuma das roupas escolhidas pela moça que esteve substituindo a funcionária que sempre a atende servia nela. Todas as roupas que vieram hoje são maiores do que eu. São lindas, mas nenhuma serviu. Foi a Karen que fez essa área? Não, né? Não foi a Karen. A Karen está em casa. Está explicado. A nova figurinista que não recebeu a informação, disse a apresentadora. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Mariana Rui Barbosa segue passo de Anitta e investe em marketing de criação. A atriz vai trabalhar como diretora de criação de uma marca. Mais uma vez a velha máxima de que nada se cria, tudo se copia. Depois que Anitta fez uma parceria com uma marca de cerveja para trabalhar com a criação e marketing dos produtos, todo mundo agora quer copiar para mostrar poder e influência. A mais nova diretora de uma marca do pedaço é Mariana Rui Barbosa, que ocupará o cargo em uma empresa que vende sapatos. Em tempos em que o Conselho de Educação Física tenta processar Cláudia Raia por exercício ilegal da profissão, terá que virar diretora de marketing em estilo, função para a qual pessoas estudam há anos. Isso está liberado para qualquer um que não tenha o currículo adequado? Vale lembrar que para atuar nesta área é obrigatório ter o registro profissional. Será que ser famoso protagonista de novela dá diploma para todos os cursos? Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Cássio Castilhol consegue a guarda compartilhada das filhas. Ex-mario da cantora Perla vibra com a vitória na justiça. Ex-mario da cantora de funk Perla, Cássio Castilhol conseguiu na justiça a guarda compartilhada das filhas que teve com a funkeira. Saiu a tutela antecipada de visitação emergencial e guarda compartilhada das minhas filhas. Estou feliz e grato a estes profissionais, advogados, excepcionais e competentes que tanto me ajudaram e me defenderam nesta causa. Diz Cássio, pai da Perla e Pietra. Carlos Henrique Schroeder deixa a direção de entretenimento da Globo. Ricardo Washington é o sucessor de Schroeder a partir de dezembro. O presidente executivo da Globo, Jorge Nóbrega, anunciou nesta quinta-feira de 2019 que a partir de dezembro, Ricardo Washington será o novo diretor de entretenimento da Globo. A antecessão na função, Carlos Henrique Schroeder, que acumulava ainda o cargo de diretor executivo de criação e produção de conteúdo da Globo, deixa a empresa no ano que vem. Confio e o comunicado na inteira. Carlos, gostaria de compartilhar com vocês algumas notícias de grande impacto para todos nós. A primeira trata-se da proximidade e o encerramento do ciclo profissional de Carlos Henrique Schroeder na Globo. Com 35 anos de casa, Schroeder construiu uma trajetória impressionante de sucesso em televisão a partir de sua estreia na RBS em Porto Alegre em 1982, como diretor até a jornal Bom Dia Rio Grande. Em 1985, ingressou na TV Globo como coordenador de rede, passando a editor-chefe do Jornal Hoje, editor de assuntos nacionais do Jornal Nacional, diretor editorial de produção e planejamento da Central Globo de Jornalismo, diretor geral de jornalismo e esporte em 2001, diretor geral da TV Globo em 2013, diretor executivo de criação e produção de conteúdo da Globo em 2020, com sua energia e capacidade de realização inigualável, foi galgando posições da empresa, juntando a capacidade e o ativo mais importante da empresa. Com incessante foco em resultado e visão integrada de todo o processo empresarial, ao somar a TV Globo, Schroeder reformulou a empresa e estimulou a construção de uma visão de negócio, que foi o embrião do caminho que estamos agora perseguindo. Durante sua gestão, a TV Globo conquistou diversos prêmios, entre eles oito M's em entretenimento e jornalismo. Creio que não houve na história do Grupo Globo um exemplo tão impactante de evolução profissional, demonstrando a aposta e a confiança no talento que a Globo sempre preconizou. No início de 2017, seu planejamento de carreira, Schroeder acordou com nossos acionistas, que contribuiria com a empresa por mais quatro anos, estabelecendo um prazo para sua permanência até o final de 2020. Combinamos recentemente que ele prorrogaria um pouco mais, até a conclusão de todo o desenho organizacional da área de entretenimento, o que deve ocorrer até meados do ano que vem. Acertamos também que esse trabalho de redesenho organizacional deveria ser conduzido a partir de agora, junto com o executivo que respondesse pela direção de entretenimento. Carco Schroeder vinha acumulando com a diretoria executiva de criação e produção de conteúdo da Globo. Desta forma, convidamos Ricardo Oginton, que está assumindo essa posição de diretor do entretenimento no dia 1º de dezembro. Ricardo tem uma trajetória de grande sucesso como diretor de importantes profissões, incluindo Mulheres Apaixonadas, Avenida Brasil, Presença de Anitta e muitas outras. No entretenimento da TV Globo há 37 anos, Ricardo exerceu as funções de assistente de direção, diretor de programa, diretor de núcleo e diretor de gênero, até assumir a liderança da produtora em 2018, onde vem demonstrando grande capacidade de gestão, combinando esta visão do mundo artístico com as necessidades do negócio, levando a produtora a buscar excelência e foco em resultado. Schroeder continuará ocupando o diretor executivo de criação e produção de conteúdo até que o processo novo do modelo esteja concluído, período durante o qual seguirá liderando as áreas de esporte, jornalismo e entretenimento. Agradeço sua generosidade ao sacrificar projetos pessoais e deslatar seu prazo de permanência conosco para poder colaborar na conclusão desta tarefa, tão essencial para o nosso projeto de construção na Globo do Futuro. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, ex-BBB, lamenta a perda de seguidores por causa de sua religião. Iniciado no Candomblé, 17 anos, Ariadne Narans pede mais amor e menos julgamentos. Ariadne Narans usou as redes sociais nesta quinta-feira, dia 19, para fazer um desabafo sobre uma situação que vem passando. A ex-BBB da 11ª edição contou que perdeu mais de 60 mil seguidores quando postou foto da sua religião, Candomblé, no Instagram. Eu perdi 66 mil seguidores a uns meses porque publiquei essa foto. Quero falar sobre respeito, empatia, amor, caráter e igualdade. Escreveu o influenciador que é iniciado há 17 anos no Candomblé. Sou filha dos Orixás, Oxumaré e Oxum. Em todos esses anos, eu nunca faltei de respeito com ninguém por conta de religião. A minha mãe é testemunha de Jeová e o amor dela por mim, por seguir caminhos religiosos diferentes, não mudou. Hoje em dia se fala tanto de empatia, de respeito, todos contra o preconceito e todos contra o racismo. Por que então as pessoas de crenças, culturas e religiões africanas são criticadas, canceladas e humilhadas a todo tempo? Está na hora dessa desconstrução e construiu o verdadeiro respeito. O respeito ao ser humano, independente de religião e raça. Eu tenho um amor imenso para essa foto. Eu me cuido pai, mvddsmarcos, compartilhando e divulgando nosso amor de pai e filha de santo de Orixá. Respeitem e se respeitem. Mais amor e menos julgamentos. Axé, escreveu na legenda. A Yajna Aransky nasceu o Tiago Eric. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, exclusivo. Em passe com Boninho, fez o Alberto Carlos não gravar a especial da Globo. O diretor queria que a presunção do rei, que é católico, fosse gravada na Arena da Barra da Tijuca, na Jonésia Arena. Mas o cantor se recusou por conta da Pandaemia. O especial de fim de ano de Roberto Carlos na Globo viu uma verdadeira queda de braço. Tudo porque o diretor Boninho queria que a presunção do rei fosse gravada na Arena da Barra da Tijuca. Mas o cantor se recusou. Roberto Carlos não quis sair de casa para correr o risco de se expor ou expor outras pessoas por conta da Pandaemia de Covil de 19. O rei até sugeriu um show em seu próprio estúdio. Uma pegada mais intimista, em que mostraia um pouco os bastidores de sua vida por trás das câmeras, como a capela que tem em casa e o Jardim de Maria Rita. Mas Boninho bateu o pé e não aceitou abrir mão da Arena da Barra com locação. Roberto Carlos, que tem contrato com a emissora até 2022, também sugeriu fazer um compilado de especiais anteriores. Mas Boninho também não quis e a saída foi fazer o especial de fim de ano do rei com imagens inéditas, o que foi gravado em Jerusalém em 2011 com direção de Jaime Monjardim. Roberto vai gravar uma entrada em seu estúdio para ser exibida antes do especial e outra com uma mensagem de fé e otimismo para o final. Procurado, Roberto Carlos, através de sua assessoria de imprensa, se imitou a dizer que a decisão de não gravar o especial foi dele e que sua relação com a Globo segue em harmonia. Sugeri a TV Globo a não fazer muito especial este ano. Pelo grande número de profissionais envolvidos e presença nas gravações, foi atendido. Foi sugerido a exibição do show gravado em Jerusalém, que considerei uma boa solução. Minha parceria de mais de quatro décadas com a Globo continua em perfeita mania. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, bailarina do Faustão, diz que não gosta de expor namorados. Natasha Orana acredita que a aprovação da família é o suficiente para o sucesso da relação. Natasha Orana, ou a quem diga Natasha Orana. Discreta com relação a sua vida amorosa, a bailarina do Faustão, Natasha Orana, ou Natasha Orana, como queira, assumiu que não gosta de expor os boys nas redes sociais. Ela que está namorando, mas não publica fotos do amado e ainda mantém o nome em sigilo, tem uma explicação. Não gosto de expor, porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. A minha família conhecendo e aprovando já está tudo certo para mim. Afirmou a moça que já esteve noiva duas vezes e nunca postou fotos dos seus ex de noivos na web. Meu perfil no Instagram é profissional. Um dia quando eu casar, não trabalhar mais com rede social e fazer um blog na minha vida, ok, posso até apostar. Comentou. Paula Fernandes, Emicida e mais. Brasileiros vencem prêmios no Grammy Latino 2020. O Grammy Latino 2020 promoveu categorias dedicadas a músicas em português. Realizado nesta quinta-feira de 19 em Miami, nos Estados Unidos, a cerimônia contou com a apresentação da modelo piauiense, Laís Ribeiro, e premiou Emicida, Claudio Jorge, Aline Barros, Paula Fernandes e mais nomes. Recuperada da Covid-19, a sertaneja conquistou o troféu de melhor álbum de música sertaneja por Origens, ao vivo, em Sete Lagos. Paula Fernandes, bastante emocionada, comemorou o marco de seu perfil do Instagram. Esse segundo Grammy vem para celebrar e confirmar meu compromisso com a minha essência, com a minha música. Ele curou um trabalho feito com amor e muita gente incrível envolvida, declarou. Anitta ganha título de símbolo da união em todo o continente. Anitta comemorou ao ser definida como símbolo da união em todo o continente nas redes sociais. Neste mês, a Poderosa gravou a apresentação de Megusta, dos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, para ser transmitido no prêmio. A moça acabou de falar que ia apresentar o símbolo da união no continente. A gente não superou essa fala. É por isso que a gente não está conseguindo dormir. Essa fala não deixou a gente dormir. A gente está repetindo. Eu vou dormir me achando flóida. Para não dizer outra coisa, né? Boa noite, comemorou a dona do álbum Girl From Rio. Amigo de Anitta, J Balvin, quebrou recorde de artista mais indicado em um único ano e roubou a cena ao sangrar em um coração desenhado em sua roupa branca, durante a apresentação de Rojo, uma forma de protesto. Internautas dividem opinião por homenagem a Roberto Carlos. Na voz do colombiano Juanes e em língua espanhola, Roberto Carlos recebeu uma homenagem no Grammy Latino. Enquanto a música El Gato Que Está Triste e Azul era cantada, uma foto do rei era transmitida em um telão. Na internet, internautas criticaram a falta de um brasileiro fazer uma performance. Confia a lista completa de vencedores brasileiros no Grammy Latino. Melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa. Os indicados eram Na mão as flores de Suicato, Universo do Canto Falado, do Rapadura. Letrux aos Prants, da cantora Letrux. Little Electric Chicken Heart, da Ana Frango Elétrico. E Amarelo, do Emicida. Quem ganhou? Amarelo, do Emicida. Que coloca um sampler, uma parte da música de sorte do Belchior. Melhor álbum de samba e pagode. Mangueira, A Menina dos Meus Olhos, de Maria Bethânia. Martinho 8.0, Bandeira da Fé, um concerto pop clássico ao vivo, de Martinho da Vila. Samba Jazz de Raiz, de Claudio Jorge 70. Ou melhor, Samba Jazz de Raiz, de Claudio Jorge 70, de Claudio Jorge. Fazer um Samba, Moacir Luiz e Samba do Trabalhador. E Mais Feliz, de Zeca Parodinho. Quem ganhou? Samba Jazz de Raiz, de Claudio Jorge 70. Melhor álbum de música popular brasileira. O Amor no Caos, Vol. 2, de Zeca Baleiro. Belo Horizonte, de Toninho Horta e Orquestra Fantasma. Bloco na Rua, de Deluxe, de Némato Grosso. Planeta Fome, de Alza Soares e Caetano Veloso e Ivan Sacerdote. Caetano Veloso e Ivan Sacerdote. Quem ganhou? Belo Horizonte, de Toninho Horta e Orquestra Fantasma. Melhor álbum de música sertaneja. Hashtag Isso é Churrasco, ao vivo, de Deluxe, de Fernando Só Acaba. Origens, ao vivo, em Sete Lagoas, Brasil 2019, de Paula Fernandes. Livre, volume 1, de Lauana Prado. Churrasco, Teló, volume 2, de Michel Teló. Por mais beijos ao vivo, de Zé Neto e Cristiano. Quem ganhou? Origens, ao vivo, em Sete Lagoas, Brasil 2019, de Paula Fernandes. Melhor álbum de músicas raízes em português. Veia Nordestina, de Mariana Aydar. Aqui Está-se Sossegado, de Camané e Mario Laginha. Acaso, Casa ao vivo, de Mariene de Castro e Almério. Targino Sem Limites, de Targino Gurundim. O Batalá, uma homenagem à mãe Carmen, do Grupo Orfa. E Autêntica, de Margareth Menezes. Quem ganhou? Veia Nordestina, de Mariana Aydar. Melhor álbum de música cristã. Catarse, Lado A, de Daniela Arujo. Reino, de Aline Barros. Profundo, do Ministério Mergulhar. Maria Passa à Frente, do Padre Marcelo Rossi. E Memórias 2, ao vivo, em Belo Horizonte, 2019, do Eli Soares. Quem ganhou? Reino, de Aline Barros. Melhor álbum de música contemporânea. N, de Ana Vitória. Da dupla Ana Vitória. Enquanto Estamos Distantes, do Grupo As Bahias. Apká, da Cantora Céu. Guaya, de Marcelo Gerenci. E Eu, Fit Você, do Grupo Melim. Quem ganhou? Apká, da Cantora Céu. Melhor canção em língua portuguesa. A tal canção pra lua. Microfonado, do cantor Vitor Klee. Abricó de Macaco, do Francisco Bosco e João Bosco. Amarelo, sample, sujeito de sorte, do Belchior. Do DJ Du, Emicida e Felipe Vassão. Libertação, russo, passa-pulso. Pardo, e pardo de Caetano Veloso. Quem ganhou? Abricó de Macaco, de Francisco Bosco e João Bosco. João Bosco, aquele que canta... Quis Cavaquinho, né? Eu posso pegar um cavaquinho pra nego bater. Mas você sabe o que pode? Um cavaquinho, o som não vai crer. Vai firme doi que nem... Pum, e é quando ele foca até parece um P.H. na... Geral... Dizem que Maria Alcina gravou o primeiro essa música, mas enfim. Ah, o João Bosco também canta aquela música. Onde eu vou fazer uma festa de sol. Ouvir a fazer, o seu sonho brilhar. Ser feliz, o seu colo do... E ver mais a gorda. E ver colorido, brinquedo de papel marché. É marché, tá gente? Não é marché não, tá? Brinquedo de papel marché do João Bosco. Né? Boulos é da classe A. Estudou nos Estados Unidos e criou o movimento popular falso. Precisamos ter cuidado com o Guilherme Boulos. Ele é da classe A. Estudou nos Estados Unidos e para se tornar líder popular criou um movimento sem teto falso e que tem apenas 12 militantes. É fato que passamos um primeiro turno tranquilo em relação às fake news eleitorais. Isso não pode ser dito em relação ao segundo turno. A prova disso está no fato de que em dois dias é o quarto boato eleitoral que desmentimos por aqui. A mais nova história que circula online é um textão que aponta para o candidato PSOL à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Um grande texto em tom alarmista sobre Boulos começou a circular na internet. Em formato de dossiê, a mensagem conta um pouco do que seria a história do candidato PSOL, o acusa de ter forjado um movimento popular, o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e o coloca como um Hitler ou Mussolini com um discurso de esquerda. Confia o texto que circula online. Precisamos ter cuidado extraordinário com Boulos. Ele é formado pela USP, filho de um médico muito competente e professor universitário. Parece que a mãe ou tia são formados no Largo. Origem, na classe A. Estudou nos USA, nos Estados Unidos. Fala inglês quase sem sotaque. Mudou-se para Campo Limpo para poder se apresentar como homem na periferia. Fala bem. Imita o Lula no olhar. Na barba. Criou uma narrativa de si mesmo como líder popular. Inventou um movimento sem teto de 12 militantes que produzem impressões de milhares de participantes. Verdadeira produção cinematográfica. As tendas do que sem teto pertencem a ele. São numeradas e mantidas em um armazém em diadema, junto com pilhas de colchões e fogões velhos que são colocadas nas barracas para compor o cenário. Os sem teto, recrutados entre os moradores de rua, são trazidos de ônibus para a ocupação. Comem de graça e pouquíssimos ficam mais do que dois dias. Na ocupação existe trabalho. A maioria não gostam. Para manter o fluxo dos ocupantes, tem um carro de som que percorre os bairros adjacentes, oferecendo terreno de graça e convidando as pessoas para comer de graça e reservar um terreno. Os vizinhos acorrem porque supõe se tratar de um grande negócio. Terreno baratinho. À noite, a invasão fica bem vazia. Sobram uns poucos moradores de rua. Fazem fogueiras e dos milhares de ocupantes, sobram uns 15 que passam a noite bebendo. A cachaça é por conta da casa. A televisão é chamada para cobrir a invasão. Chega na hora do almoço gratuito, quando tem gente no fim de semana. Pedem para trazerem as crianças. Nos dias da semana, os ocupantes tiram as crianças da escola. Avisam que é para participarem de uma ocupação. A televisão é conivente. Os repórteres percebem a encenação de tudo e não contam. Os professores também. Uns e outros, embora não sejam militantes de ocupações, têm simpatia pela causa das pessoas sem teto e pelo boulos. Uma encenação bem montada por um profissional competente, com uma narrativa articulada. Um discurso de fake news falando das maravilhas de Cuba e da Venezuela. Os militantes sindicais do PT têm clara visão da montagem, mas o Lula absorveu o boulos e fez o PT apoiá-lo. Ele tem obsessão pelo poder. Nenhum comedimento. É bem inteligente e, portanto, extremamente perigoso, como um Hitler ou um Mussolini, com discurso de esquerda. É a cara da nova geração universitária paulista. Mais um estelionato a caminho. Agora vem cá. Será que boulos era classe A, estudou nos Estados Unidos e criou um movimento popular falso? A mensagem que tem algumas das principais características de boatos, como ser vaga, alarmista, com erros portugueses, não citar nenhuma fonte confiável, viralizou na internet. Porém, ela é recheada de informações falsas. Como se trata de um texto muito confuso em sua forma e conteúdo, vamos desmentir a história por partes. Para fazer a checagem, buscamos por dados públicos e entramos em contato com a assessoria de boulos. 1. Precisamos ter contato extraordinário com o boulos. Ele é formado pela USP, filho de um médico muito competente e professor universitário. Parece que a mãe e o tia são formados lá. É fato, sim, que boulos é formado pela USP. Ele se formou em filosofia pela Universidade de São Paulo. E que é filho de um médico muito competente e professor, doutor Marcos Boulos. Porém, não é verdade que a mãe dele se formou no Largo, que é a faculdade de direito do Largo de São Francisco. A mãe de boulos, Maribeth Castro Boulos, também é médica. A doutora Maribeth Castro Boulos. 2. Origem na classe A. Estudou nos USA, nos Estados Unidos. Fala inglês quase sem sotaque. Mudou-se para Campo Limpo para poder se apresentar como homem da prefeira. Não é verdade. De acordo com a assessoria de boulos, que ele estudou nos Estados Unidos, e a da classe A, a família de boulos é considerada de classe média. Sobre a mudança para Campo Limpo, o bairro Paulistano, para ser um homem da periferia. Antes de uma em Campo Limpo, boulos morou em Osasco e em uma ocupação da MTST. Ou seja, não faz muito sentido. 3. Fala bem, imita o Lula no olhar, na barba. Criou uma narrativa de si mesmo como líder popular. Inventou um movimento sem teto de 12 militantes que produz a impressão de milhares de participantes. Verdadeira produção cinematográfica. As tendas dos sem teto pertencem a ele. São numeradas e mantidas em um armazém de ademas, junto com pilhas de colchões e fogões velhos que são colocados nas barracas para compor o cenário. Fora a parte totalmente opinativa que liga Boulos a Lula e que não conseguimos checar, é falso que Boulos inventou um movimento sem teto de 12 militantes. Para começar, não foi Guilherme Boulos quem fundou a MTST. O movimento foi fundado em 1997 e Boulos ingressou nele apenas 5 anos depois, ou seja, em 2002. Também não é verdade que há 12 militantes. De acordo com essa matéria, o movimento já assentou mais de 50 mil famílias em 14 estados. Sobre a história de diadema, também é falso. Sequer a sede do movimento dos trabalhadores sem teto é em diadema. A sede do MTST é localizada em Taboão da Serra, que também é em São Paulo. 4. Os sem teto recrutados entre os moradores de rua são trazidos de ônibus para a ocupação. Comem de graça e pouquíssimos ficam mais do que dois dias. Na ocupação existe trabalho, a maioria não gosta. Para manter o fluxo dos ocupantes, tem um carro de som que percorre os vários adjacentes oferecendo um terreno de graça e convidando as pessoas para comer de graça e reservar um terreno. Os vizinhos acorrem porque supõe se tratar de um grande negócio. Terreno baratinho. À noite, a invasão fica bem vazia. Sobram uns poucos moradores de rua, fazem fogueiras e dos milhares de ocupantes sobram uns 15 que passam a noite bebendo. A cachaça é por conta da casa. Também foi negado que haja ação para convocar pessoas para morar de graça. A assessoria de bolos apontou que há uso de carro de som em manifestações, mas não da forma que foi dito. Não usamos carro de som para recrutar gente. Isso é um absurdo. Vale dizer que não há qualquer prova de que o MTST faça isso. A televisão é chamada para cobrir a invasão. Chega na hora do almoço, gratuito, quando tem gente. E no fim de semana, pedem para trazerem as crianças. Nos dias da semana, os ocupantes tiram as crianças da escola. Avisam que participarem de uma ocupação. A televisão é conivente. Os repórteres percebem a encenação de tudo e não contam. Os professores também. Uns e outros, embora não sejam militantes de ocupações, têm simpatia pela causa. As pessoas sem teto e pelo bolos. Uma encenação bem montada por um profissional competente, com uma narrativa articulada. Um discurso de fake news falando das maravilhas de Cuba e da Venezuela. Apesar da acusação contra a televisão, repórteres e professores, não há qualquer prova de que eles sejam coniventes com o MTST. Também não achamos nada sobre bolos pregando as maravilhas de Cuba e Venezuela. Ou seja, são acusações vazias. 6. Os militantes sindicais do PT têm clara visão da montagem. Mas o Lula absorveu o bolos e fez o PT apoiá-lo. Ele tem obsessão pelo poder. Nenhum comedimento. É bem inteligente e, portanto, extremamente perigoso, como um Hitler ou um Mussolini, com um discurso de esquerda. É a cara da nova geração universitária paulista. Mais um estelionato a caminho. Essa última tese também tem alguns furos. Além da comparação com Hitler e Mussolini ser algo batido em termos de retórica, tanto contra bolos como contra outros políticos, não há muita lógica nela. Também não há completa em falar que Lula absorveu bolos. Apesar de bolos e Lula serem de correntes políticas semelhanças, é importante lembrar que o PT teve até candidato próprio no primeiro turno da eleição em São Paulo. Que agora não me lembra o nome do candidato. Ou seja, chegaram a ser concorrentes. Resumindo, a mensagem que está circulando sobre Guilherme Boulos não passa de um amontoado de adjetivos subjetivos e informações falsas ou sem qualquer comprovação. Com isso, dá para classificar o textão como mais um boato que circulou na ilha. Enxaguantes vocais são descobertos como a cura da Covil-19? Testes mostram que enxaguantes vocais podem matar o novo choronavirus e por isso são a cura para a Covil-19. A pandamemia da Covil-19 parece ter voltado a ganhar força no mundo inteiro. Mas antes da primeira onda do surto da doença chegar em testes piniquinhos, muitos brasileiros acreditaram ter a cura, o tratamento para a Covil-19. Tudo parece ir bem. Bom, pelo menos até cada uma dessas histórias mirabolantes começaram a ser desvendadas e desmentidas. E quando a gente achou que elas teriam chegado ao fim, eis que a criatividade brasileira aflora novamente. Nos últimos dias, uma história sobre uma possível cura para a Covil-19 começou a fazer sucesso nas redes sociais. Ou melhor, perdão. Nos últimos dias, uma história sobre uma possível cura para a Covil-19 começou a fazer sucesso nas redes sociais. De acordo com ela, os famosos enxaguantes bucais teriam o poder de curar a Covil-19. A enxaguante bucais são descobertas como a cura da Covil-19. A informação caiu como uma bomba nas redes sociais, especialmente no Facebook e no WhatsApp. A história está sendo amplamente repassada, mas na realidade, infelizmente ela não passa de boato. Toda a confusão começou após a divulgação de um experimento feito por cientistas da Universidade de Cardiff, a capital do país de Gales. De acordo com os pesquisadores, bochechos regulares com enxaguantes bucais teriam mostrado sinais promissores na eliminação do Sars-CoV-2, que é o No-Churn-A-Virus. O segredo estaria na presença do cloreto de Cetil-Piridinium, CPC, uma substância bastante utilizada em enxaguantes bucais como uma alternativa ao álcool. Apesar da descoberta, o estudo ainda não foi revisado por pais. Lembrando que essa é uma fase importante no desenvolvimento de uma pesquisa científica. Quando há um achado relevante, os cientistas detalham tudo em um paper ou em um artigo científico. Para tornar a descoberta válida, o trabalho precisa passar pela chamada revisão por pais. Nessa etapa, outros cientistas avaliam tanto a teoria quanto a metodologia e os procedimentos da pesquisa, tentando identificar falhas ao longo do estudo. Caso a avaliação seja positiva, o estudo passa a ter validade científica. Isto é, significa que o trabalho trouxe benefício para a comunidade acadêmica. Além disso, existe outro ponto bastante importante nessa história. O estudo conduzido pelos pesquisadores da Universidade de Cardiff foi realizado em laboratório. Isto é, todos os testes foram feitos em laboratório, sob condições controladas. Os ensaios clínicos devem começar em breve, mas os resultados mais concretos e próximos da realidade só devem ser divulgados em 2021. E isso é importante porque, simples, temos vários exemplos de estudos que apresentaram bom desempenho em testes in vitro, ou seja, em laboratório, mas não conseguiam repetir os resultados de testes em vivo, que é em ensaios clínicos com humanos. Dentre eles, é possível citar os estudos com a hidroxicloroquina, a ivermectina e até com a nitazoxanita, cujo nome comercial é anita. E isso é mais comum do que se imaginar. Por isso, é necessário cautela. A pesquisa até faz sentido, uma vez que o cloreto de cetilpiedinho, cetilpiedinho, CPC, é uma substância com propriedades antimicrobianas e consegue perturbar o metabolismo e inibir o crescimento da célula. Entretanto, quando alguém utiliza um enxagônio bucal, o local de ação se limita apenas à cavidade bucal e ao início da garganta. Como a ciência já nos mostrou, a COVID-19 é uma doença que afeta o trato respiratório. Dessa forma, o CPC não conseguiria combater a COVID-19 e muito menos eliminá-la do trato respiratório e do pulmão. O trabalho se concentraria em eliminar o SARS-CoV-2 da saliva. Com isso, se o estudo se confirmar, utilizar o enxagônio bucal poderia ser uma boa estratégia para reduzir a carga viral presente na boca dos indivíduos e, quem sabe, ajudar a reduzir a disseminação do SARS-CoV-2 por aí. Entretanto, até que resultados mais concretos sejam divulgados, isso fica apenas no campo da especulação. Em resumo, a história que diz que enxagüentes bucais podem matar a COVID-19 é falsa. Primeiro porque a história surgiu a partir de um estudo realizado na Universidade de Cardiff, no país de Gales, que não falava nada sobre a COVID-19, mas sim sobre o SARS-CoV-2. O estudo realizado em vitro, ou seja, em laboratório, deu indicativos de que enxagüentes bucais poderiam ajudar a eliminar o novo chorão a vasos da saliva. Entretanto, o estudo ainda não foi revisado por pais ou outros cientistas e nem foi aplicado em seres humanos, para se saber a real dimensão do efeito da substância estudada. Por conta disso, até o momento, tudo se trata de uma especulação. A única certeza que temos até o momento é de que, se o enxaguante realmente funcionar, ele não vai tratar e muito menos matar a COVID-19, porque se trata de uma doença do trato respiratório. Mas sim, eliminar a carga viral da boca. Ou seja, a história não passa de balera. Não compartilhe. Policiais, federais, civis e militares invadiram o congresso hoje e descobriram um golpe contra Bolsonaro. Policiais, federais, civis e militares invadiram o congresso hoje e descobriram um golpe contra Bolsonaro e todos os brasileiros. Policiais, querem aprovar a PEC da Previdência, tirar o WhatsApp do ar e usar a Panda Emiya contra o presidente. Nem só de boazes novos vivem fake news sobre a Panda Emiya do novo jornal da virus. Não é raro acharmos a internet, boazes antigos voltando a circular ou boazes reciclados. O mais novo, aliás, nem tão novo assim, fala de um golpe contra Bolsonaro. Um vídeo de policiais invadindo o congresso está sendo compartilhado junto com uma mensagem que aponta que policiais federais, civis e militares descobriram um golpe contra Bolsonaro. A mensagem aponta que deputados ganharam 6 milhões de reais para aprovar a PEC da Previdência. Querem usar a Panda Emiya contra o presidente e ainda tirar o WhatsApp do ar. Confia na mensagem que circula online. Acorda, Bolsonaro! Policiais federais, civis e militares invadiram o congresso nacional hoje e descobriram um grande golpe que vai ser dado em todos os brasileiros. E a mídia ficou caladinha. Mobilização em Brasília contra a PEC da Previdência. Divulguem o máximo que puderem. Não podemos ficar parados. 6 milhões de reais é o valor que vai receber cada deputado que votar pela reforma da Previdência que corta a aposentadoria e os pensionistas do INSS vão declarar falência, pois o dinheiro vai ser usado para outros fins. Iam culpar a Panda Emiya e o presidente Bolsonaro depois do Brasil entrar em cãos. Entrar em caos, porque colocaram cãos no lugar da palavra caos. É porque colocaram o acento do tio, colocaram o tio em cima do ar. E estão querendo tirar o zap do ar para que essa mensagem não viralize, não com acento circunflexo, vai vendo, no lugar do tio. Até eles tomarem uma providência. Vamos viralizar. Mande para todos seus contatos. A Globo está tentando esconder a todo custo, mas o zap vai divulgando. Estou enviando como receber. O STF vai quebrar os cofres públicos só para atingir o presidente. Notícia vazada da inteligência de uma das forças policiais. Não está escrito polícia. De investigação. Os aposentados terão seus salários cortados. Terão seus salários cortados. Terão seus salários cortados. Vai vendo. Por um tempo e todos os pensionistas do Brasil. Fiquem atentos. 11h33. Policiais federais, civis e militares invadiram o congresso e descobriram um golpe contra Bolsonaro. A mensagem circulou com muita força na internet. Deixou o correligionais do presidente de cabelo em pé. Mas será mesmo que a mensagem em questão é real? E será que policiais invadiram o congresso hoje? A resposta é não. Calma aí que a gente explica tudo para vocês. A mensagem que tem características de boatos online, como ser vaga, alarmista, terros portugueses, pedir compartilhamento e não citar fontes confiáveis em questão, é um mix de diversos boatos já desmentidos no Boatos.org. O vídeo em questão não tem nada a ver com a invasão do congresso durante a pandemia do North Shore of Isles. Como falamos nesse texto de 2017, o incidente com policiais aconteceu em fevereiro de 2017. Confira o que escrevemos. Por sinal, numa simples googlada, matamos a charada. O protesto aconteceu, mas ao contrário do que estão falando, não foi hoje, que seria no dia 15 de março de 2017. Nesta matéria do site da Câmara dos Deputados, sobre o episódio, a informação é de que o protesto ocorreu em fevereiro. E desde então estão usando o vídeo para dar um caráter atual. Para colocar um acorreu. Não é acorreu, é ocorreu. Apenas dando mais detalhes sobre o incidente, o protesto ocorreu para pressionar que medidas que impactariam a categoria não fossem aprovadas na reforma da Previdência, o que de fato aconteceu. Na ocasião, foram registrados confrontos nas proximidades do congresso. O segundo fake relacionado à história fala sobre deputados receberem 6 milhões de reais para aprovar a reforma. Isso foi desmentido pelo Boatos.org em junho de 2017. Na realidade, o fake é uma distorção de uma negociação que não deu certo, de liberação de imensos parlamentares. Relembre o que escrevemos. Todo deputado tem direito a uma cota de dinheiro, calculado com base no orçamento, para realizar obras em seus redutos eleitorais, seja Estado ou município. Para tanto, ele precisa fazer um projeto. O projeto será aprovado dentro do congresso e o governo liberará a verba. Neste ano, os deputados têm direito a 8,7 bilhões de reais. Já contando que foi cortado. Voltando à cronologia. Em meio aos debates para convencer os deputados da base aliada, o governo acenou com a possibilidade de liberar o dinheiro das imensas parlamentares em um período anterior ao previsto. Foi justamente sobre isso que falou a matéria da Folha, que falava sobre a liberação dos recursos. Dois pontos importantes que fazem o texto do blog crítico ao governo ser classificado como boato, ao contrário da matéria da Folha. O primeiro é que o dinheiro das emendas não é destinado diretamente aos deputados. Em teorias, o dinheiro é destinado para obras. O segundo erro é em relação ao valor. Não são 6 milhões de reais para cada deputado. Na realidade, a destinação do valor de 1,9 bilhão de reais é definida de acordo com os projetos apresentados. Vale apontar que este valor não foi a primeira parcela liberada e não será a última. De acordo com o diário oficial, os valores serão liberados entre abril e dezembro. Por sinal, todos os deputados vão se beneficiar das emendas parlamentares. O terceiro fake na mensagem é o que fala que está sendo tramado um golpe contra Bolsonaro na panda Emir, no Sharon Avares. Já admitimos baléras parecidas com essa, que falam de um grande complô contra o presidente. Invariavelmente, essas mensagens fazem muito barulho, mas não apresentam nenhuma prova. Relembrem que falamos em uma delas. O texto apresenta acusações fortes, mas assim como em outros boas, não apresenta nenhuma prova ou indício de que a informação possa ser real. Ao buscar por mais detalhes sobre o texto, não encontramos nada em nenhuma fonte confiável. Por sua vez, a tese chega a beirar o ridículo e não existe uma palavra melhor para definir a teoria. São inúmeros os fuzos descritos no texto. O quarto fake é o que fala que vão tirar o WhatsApp do ar. Isso a gente desmente periodicamente. Nas duas últimas ocasiões, desmentimos teses que falavam que o WhatsApp ia ser tirado do ar, ou que havia limitado publicações para prejudicar o presidente. Com as desconfianças da veracidade, resolvemos buscar por mais detalhes a respeito do assunto. Não demorou muito para derrubar duas das teses apresentadas. É falso que a medida só será válida para o Brasil. Ela será colocada em prática no mundo todo. Também é falso que o Congresso e o STF têm algo a ver com isso. Em uma medida de âmbito mundial, colocar na conta do Judiciário e Legislativo do Brasil seria superestimar a importância dos órgãos. Aliás, achar que o WhatsApp quer prejudicar Bolsonaro também é superestimar o presidente. Na realidade, o intuito do WhatsApp é diminuir a quantidade de encaminhadas para, de acordo com os pressupostos deles, diminuir o número de fake news. Quem está compartilhando a mensagem está, de certa forma, admitindo que as fake news são a principal arma de Bolsonaro. Resumindo, além de o vídeo não ter nada a ver com a invasão do Congresso por parte de policiais, hoje, a mensagem que circula na internet é uma mistura de diversos boazes desmentidos por aqui em 2017 e em 2020. Jovem viraliza ao fazer bifes em torradeira e ao môndegas em cafeteira. Nojento. Você deve ter uma torradeira elétrica em casa, certo? O que ela prepara? Torradas. Não fique tão certo da limitação do eletrodoméstico. Semana passada, uma jovem viralizou nas redes sociais, após postar um vídeo no tic-tac, em que prepara bifes em uma torradeira. A carne ficou até bonita e suculenta, mas Juliette sofreu uma enxurrada de críticas, classificando o método como nojento e sem bom senso. Não é para menos. Além de antigênico, o processo não permite que a pessoa faça a limpeza adequada do aparelho, exposto a possível contaminação por carne crua. O vídeo teve quase 12 milhões de visualizações e 1 milhão de likes. Depois do bifes na torradeira, Juliette voltou a atacar com o vídeo no tic-tac, preparando desta vez almôndegas com macarrão e molho de tomate na cafeteira elétrica. Vai vendo. SANTO MILAGOSO Chega um homem num bar e pede um copo de pinga. Então o dono do bar coloca a pinga e o homem bebe tudo numa golada só. Daí o dono do bar pergunta. Mas e o gole do santo? O homem responde. Pro santo, eu mostro o dedo. E num instante o dedo do homem endureceu. Daí todos que estavam no bar fizeram um círculo e começaram a rezar. Em seguida o dedo do homem voltou ao normal. Depois chegou uma mulher e pediu um copo de pinga. O dono do bar serviu a mulher que tomou tudo num gole só. Mas e o gole do santo? Perguntou o dono do bar. Pro santo, eu mostro a língua. E a língua da mulher endureceu na mesma hora. Então todos que estavam no bar fizeram um círculo e começaram a rezar. E a língua dela voltou ao normal. Nisso tinha um velho sentado, só observando todo aquele agito. Tempo depois ele levantou e pediu um copo de pinga. O dono do bar serviu. E o velho tomou tudo. E ainda lambeu o copo. O dono do bar desesperado perguntou. E o gole do santo? O velho abaixou as calças e respondeu. Pro santo, eu mostro o pinto. E o pinto do velho ficou duro como uma rocha. Daí o idoso tirou um revólver e disse. E digo mais. Quem reza aqui, toma bala. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado. De sábado 21 de novembro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso pra vocês. Um forte abraço e até a edição de domingo. Dia 22 de novembro de 2020. Se Deus quiser, é o exército de 2020. Tchau, pessoal. A gente se ficou aqui. Até lá. Seis abençoados. A cobertura genital com vocês. Assim é a Bapai. Nós não somos os criadores do universo. Mas com certeza. Somos filhos do grande criador. Fui! Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto